O setor de tecnologia da informação vai abrir quase 800 mil vagas em todo o país até 2025, mas faltam profissionais para trabalhar nessa área. Bom, com a alta demanda, algumas empresas passaram a investir na formação dos seus próprios funcionários. Já pensou em receber um salário de 4 mil reais, por exemplo, 5, 6, 7 mil reais? É um salário que ajuda? Pô, se não ajuda um salário desses. Já pensou de repente? Não, mas eu recebo em euro. O outro, bá, rapaz, eu estou recebendo em dólar. Vagas para esses salários têm um monte aberto aqui. Sabe o que falta? Mão de obra qualificada para desenvolver a função. Sabe que setor eu estou falando? Tecnologia. Aqui no Brasil, mesmo com a nossa economia desacelerando, existe um setor em que faltam profissionais bons e sobram vagas. Nos últimos anos, aumentou bastante a demanda por profissionais da área de tecnologia. Só em Santa Catarina, são mais de 2.500 vagas abertas. Em Chapecó, essa realidade não é diferente. O mercado, nesse momento, está bem aquecido. Só nas associações que eu faço parte, tem mais de 500 vagas. Em um grupo de mais de 100 empresas, tem mais de 500 vagas só nessas empresas. Então, ele está um mercado bem aquecido na nossa região. São vagas para diferentes funções, como desenvolvedor web, desenvolvedor de aplicativo e programador. Ao todo, são mais de 12 mil empresas na área, em todo o estado. Uma projeção da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação indica que, nos próximos três anos, a demanda por profissionais da área pode chegar a 800 mil vagas. E, sem conseguir preencher esses postos de trabalho, o Brasil pode ter um déficit de quase 160 mil profissionais de TI a cada ano. Faltam profissionais em quantidade e em nível de formação. Hoje, o profissional de tecnologia, a pessoa que quer trabalhar com tecnologia, não adianta, não é mais aquele estereótipo, talvez, antigo que a gente tinha dos filmes clássicos, né? Do hacker e a hacker que ficava escondido ali atrás do computador, não. Hoje, é uma pessoa que precisa saber se comunicar, entender a demanda que está chegando do usuário e traduzir aquilo em código. E esse é um gap, é um déficit que o mercado ainda hoje tem muito forte. É a história de grande parte dos programadores brasileiros. Aprendi em casa, comecei a trabalhar com internet sem saber que eu estava trabalhando, na verdade. A empresa dele não cabe mais no quarto. Gabriel tem hoje 30 programadores trabalhando com ele e continua faltando gente. Falta gente porque tem muito espaço do mercado, o mercado cresce cada vez mais. Os equipamentos eletrônicos estão cada vez mais inteligentes. Sua televisão, seu computador, seu aparelho de celular, sua máquina de lavar roupas, fazem cada vez mais coisas por você. Agora, para que isso aconteça, é preciso que alguém diga o que eles têm que fazer. E esse é o trabalho do programador. Escrevendo desse jeito aí, eles ensinam o que os equipamentos têm que fazer. A estimativa das empresas é que todo ano sejam abertas 100 mil novas vagas no setor de tecnologia da informação. Cerca de 15 mil não são preenchidas. Nesse ritmo, nós precisamos formar mais pessoas ou trazer mais profissionais do exterior para ajudar a qualificar os profissionais que são originados no Brasil. Nessa fundação em São Paulo, adolescentes se impressionaram com as possibilidades da programação. Porque a gente entrava lá e começou a descobrir, caramba, tudo é feito de programação. Sem a programação, não existe o software, né? É como se eles estivessem sendo alfabetizados novamente. Muita gente hoje já fala que programação é uma terceira língua, né? Você tem que aprender a ler, a escrever, você precisa aprender a matemática, a linguagem dos números e você precisa aprender a linguagem da programação. Segundo uma plataforma de recrutamento, seleção e busca de vagas, a faixa salarial da área é de 5.300 reais, mas pode chegar a quase 48 mil reais em cargos de liderança executiva. O profissional de tecnologia quer estar em uma empresa que investe em cultura de tecnologia, investe em capacitação, que se preocupa em ter um ambiente em que ele possa se desenvolver. São pessoas que têm o conhecimento em tecnologia e começam a compartilhar esse conhecimento internamente, formando outras pessoas e elas começam a se aprofundar também nesse conhecimento e se tornam novos mentores que vão formar outras pessoas. É um ciclo virtuoso. Eles te enganaram. Eles te enganaram quando falaram que era só você entrar numa boa faculdade, conseguir um bom emprego que você estaria feito pro resto da sua vida, que se você desse o seu melhor no serviço, você seria promovido, conquistaria um salário muito alto. Quando, na verdade, o que você conquistou foi estresse, desvalorização, desmotivação e falta de reconhecimento. Aquele sonho de conquistar uma casa própria, o seu carro, viajar com a família, ter mais tempo de qualidade, tudo isso acabou morrendo, porque, na verdade, o que você descobriu é a realidade do mercado de trabalho tradicional. E o que você acabou recebendo foi uma realidade onde você tem que acordar muito cedo pra ir trabalhar, mas vive no vermelho, vive com aluguel atrasado, não consegue comprar o que você quer. Você tem que falar sempre não pro seu filho, pra sua filha, quando eles querem comprar alguma coisa. E o pior é você não conseguir enxergar uma luz no fim do túnel, uma oportunidade, como sair dessa realidade. É como se não existisse um caminho onde você consegue mudar essa realidade. É como se você não tivesse mais tempo, disposição ou muito menos ânimo pra algo novo. Mas é isso que eles querem. É isso que eles querem que você acredite. Eles não querem a sua mudança. Sabe o que eles querem? Eles querem que você viva nesse looping eterno, fazendo sempre as mesmas coisas, todos os dias, naquele emprego que não te valoriza, naquele emprego que não permite que você chegue nos seus sonhos. Eles querem que você continue pra sempre nessa vida. E eles não querem que você quebre o ciclo. O ciclo que você foi ensinado a viver desde que você era criança. O ciclo que os seus pais talvez viveram, os seus avós, o ciclo que os seus vizinhos, que os seus amigos vivem todos os dias. Mas agora, você não precisa mais viver essa realidade. Chegou a hora de você como que tirar a venda dos seus olhos e quebrar esse ciclo que talvez está na sua vida há anos e anos e anos. Eu quero que você entenda que não é um sonho distante você ter mais qualidade de vida, poder dar uma vida melhor pra sua família. Sei lá, levar sua esposa pra jantar fora, fazer aquela viagem que você tanto sonha, sair do aluguel ou comprar as coisas que seus filhos querem sem ficar preocupado quanto custa. E melhor, a melhor parte é que você pode fazer isso sem ter que entrar nesse sistema que criaram. Aquele sistema que você tentou e tentou e foi pra faculdade e nada deu certo. Não, você não precisa mais disso. Agora você vai aprender como criar o seu próprio sistema, vivendo a sua tão sonhada liberdade. Eu quero que você dê adeus a trem lotado, ônibus lotado e dê adeus a essa vida de acordar muito cedo, ir pro trabalho, trabalhar muito, chegar em casa tarde cansado e não ter tempo pra sua família. E pior, sentir como se sua vida fosse drenada pelo seu trabalho e... Pra quê? Pra nem ser valorizado, nem receber uma promoção por isso? Eu quero que você quebre esse ciclo e tenha uma liberdade verdadeira. E sabe onde tá essa liberdade? Está num mercado que ele é praticamente inexplorado aqui no Brasil. Um mercado que parece que as pessoas não querem que você veja. Um mercado onde você não precisa de faculdade ou ser super inteligente. Tudo que você precisa agora é ter acesso à internet, um computador e não existe almoço grátis. Você vai precisar se esforçar. Só que diferente do ciclo que você tá, aqui o seu esforço, a sua dedicação vão dar resultado. E esse mercado que vai te dar essa liberdade é o mercado de programação. É uma realidade que não te apresentaram antes. Onde você vai se esforçar, mas em troca você vai trabalhar da sua casa. Você vai ser valorizado. Acabou trem, ônibus lotado. É um mercado que vai te valorizar desde o primeiro dia, desde o primeiro salário. Imagine já começar, daqui a alguns meses, num emprego que vai te pagar 3, 4, 5 mil reais pra você que tá começando. E pra quebrar esse ciclo de uma vez por todas na sua vida, você tem que estar presente comigo. Você vai entender tudo e vai ter acesso a essa profissão que vai fazer com que você quebre esse ciclo na sua vida. A profissão que me tirou de um eletricista mal remunerado e me levou a um programador. E hoje já realizei vários dos meus sonhos, trabalho da minha casa e, enfim, quebrei esse ciclo na minha vida. Durante o nosso evento, você vai ter algo diferente. Diferente desses eventos que você tá acostumado, você vai ter um evento gratuito, mas de extrema qualidade. Onde eu vou te pegar pela mão. Eu não vou só falar o que você tem que fazer. Eu vou fazer junto com você. Mesmo que você não saiba nada, mesmo que você seja mais velho, mais novo, independente de onde você mora, a gente vai começar do completo zero. Eu vou te mostrar e vou fazer passo a passo tudo o que você tem que fazer pra se tornar esse profissional. E aí sim, você vai poder ser a primeira pessoa, talvez, da sua família a quebrar o ciclo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso evento Programador em 72 horas. Boa noite, boa noite, galera. Eu tô muito animado pra aula de hoje. E olha, quem tá muito animado também... Olha, eu quero ver vocês falando bastante no chat. Quero ver vocês interagindo. Estamos ao vivo pro Brasil todo. Não só pro Brasil, mas algumas pessoas já me contaram que estão participando de outros países. Galera de Portugal sempre tá aqui, Estados Unidos, Europa. Então eu fico feliz demais de poder estar aqui hoje pra te ajudar a você enxergar essa nova oportunidade na sua vida. Enxergar essa nova profissão que é o mercado de programação. Olha, como vocês viram ali, eu era eletricista, tentei fazer muitas coisas na minha vida e nunca fui pra frente. Quando eu enxerguei a oportunidade do mercado de programação, é que minha vida realmente mudou. Foi a programação que me ajudou a realizar meus sonhos. E como eu falei, não existe milagre. É uma área que faltam profissionais e, a partir de agora, você vai aprender tudo sobre esse mercado. E melhor, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Rodolfo, mas eu tenho que ser bom em matemática. Esquece isso. Rodolfo, eu preciso de uma faculdade? Não. O que você precisa é estar comigo em todas as aulas do nosso evento para que você consiga se tornar um programador ou uma programadora. Olha, eu tô bem animado pra aula de hoje. Eu já vou até passar um overview do que a gente vai ter aqui na nossa aula de hoje, na nossa semana. Já anota tudo aí. Olha, eu já vou dar alguns spoilers pra vocês. Mas, durante nossa semana, e hoje já vai ter também, a gente vai ter oito notebooks aí que vão ser sorteados, que vai para alguns de vocês. Mas, olha, pra mim o notebook é o de menos, sabe por quê? O mais importante é o conteúdo que você vai ter. Se você nunca fez um curso de programação, você vai aprender aqui do zero. Mas, se você já fez algum curso de programação, deixa eu te contar uma coisa. Talvez você vai ficar um pouco decepcionado. Não com essas aulas, mas com os cursos que você fez. Aqui, de graça, você vai ter um conteúdo de tanta qualidade, que aqueles cursos que você comprou, olha, você vai ficar até meio chateado. A gente vai fazer uma aplicação juntos do zero. A gente vai aprender do zero ali, tudo o que você precisa. Você vai ter todo o passo a passo. E, olha, a gente vai além do código. Eu vou te mostrar como que você consegue seu primeiro emprego na área, mesmo sem faculdade, independente de onde você mora, independente da idade que você tem. E, detalhe, eu ainda vou te ensinar como que você ganha dinheiro com programação ainda essa semana. Então, para começar já com tudo, eu já queria que você deixasse o seu like. Por quê? Vamos fazer um combinado? Você vai deixar seu like. Se você for passando a aula e gostar, você já deixou o like. Fechou? Combinado? Rodolfo, não curte a aula, você dá o dislike. Só não pode ficar em cima do muro. Tranquilo? Então, vamos ver um pouquinho o que a gente vai ter nessa semana. Lembrando que programação é aquela profissão que vai fazer que você... Eu brinco que programação, programador, ele fura a fila. Em outras profissões, as pessoas têm que fazer 4, 5 anos de faculdade, faz um estágio, se mata de trabalhar para ganhar 2, 3 mil reais. Um programador, você vai começar a estudar agora, daqui 2, 3 meses você já está com seu emprego para ganhar 3, 4, 5 mil. Programação é uma profissão que não vai exigir de você uma faculdade, que vai permitir que você trabalhe de casa. Então, agora é a oportunidade de você aprender uma profissão que vai te valorizar. E, saca só, vai ter muito conteúdo essa semana, mas só na aula de hoje, olha o tanto de coisa que vai rolar aqui. A gente vai começar vendo o que vai rolar nas próximas aulas. Eu já vou te dar uma base, tudo o que você precisa saber sobre o mercado de programação, entender as oportunidades. Eu quero te mostrar por A mais B por que esse mercado te dá tantas oportunidades. Por que as empresas estão pagando 3, 4, 5 mil para pessoas que estão começando? Será que é milagre? Eu vou te explicar como que isso acontece. A gente vai ver também durante essa aula que você precisa de 3 pilares, 3 coisas para conseguir se tornar um programador. E, olha, essas coisas não são matemática, nada de inglês, supercomputador, nada disso. Você vai entender o que as empresas querem de você para que elas possam te dar um emprego e você comece a trabalhar da sua casa como programador ou programadora. A gente também vai botar muito a mão na massa. Galera, quem que está animado aí? Coloca no chat aí. Chat, quem que está animado aí para botar a mão na massa? Porque hoje a gente vai começar a nossa aplicação do zero. Rodolfo, nunca digitei uma linha de código. Não importa. Eu vou te pegar pela mão e vou te ensinar tudo, tudo, tudo. Na aula de hoje também a gente vai aprender a nossa primeira tecnologia da semana. Vamos botar muito a mão na massa. Vou te ensinar algumas coisas que as empresas esperam desses profissionais. E, por último, a gente vai ter também o tão esperado notebook. Quem que será que vai ganhar? No final da aula eu explico melhor como vai funcionar isso. Ou melhor, vamos falar do sorteio já daqui a pouco. A galera deve estar ansiosa. E, para começar também, eu queria falar uma coisa para vocês. A gente está aqui no ambiente do quê? De pessoas que querem mudar de vida, de pessoas que querem melhorar. Um ambiente de pessoas que querem aprender uma profissão que vai proporcionar você ganhar bem. Vai proporcionar você ter uma casa legal, carro, viagem, não sei. Qual que é o seu sonho? Só que, o que acontece? Aqui é um ambiente positivo. Então, eu convoco você que está querendo mudar de vida a ser o nosso fiscal do chat. Se você vê alguém no chat com negatividade, falando besteira, incomodando, você já manda esse cara para aquele lugar. Sério, eu estou aqui querendo ajudar vocês. Eu vou te mostrar o passo a passo para você se tornar um programador, para você ganhar bem. Não tem espaço aqui para a gente que fica de mimimi, reclamando, enchendo o saco. Pô, cara, aqui não é o seu lugar, cara. Eu não gosto de gente mimizenta, gente mimizenta que reclama, não consegue nada na vida. Você já viu alguma pessoa bem-sucedida que só reclama, que fica só de mimimi? Isso não existe. Então, essas pessoas não têm espaço aqui na nossa aula. Fechou? Então, fiscais do chat, tranquilo, posso contar com vocês? Então, vamos lá. Eu queria começar a falar para vocês, muitas pessoas aqui, eu acho que ainda estão em cima do muro, né? Pô, será que programação é realmente uma boa oportunidade? Será que programação realmente é para mim? Eu trouxe algumas pessoas que eu queria te apresentar, eu não sei se você conhece ou não, mas eu queria falar de algumas pessoas para você, que essas pessoas viram essa oportunidade aqui. Quando eu falo de programação, eu, Rodolfo, hoje eu enxergo que é um mercado com muitas vagas. É um mercado que não olha idade. Eu já vi pessoas de 70 anos de idade começarem na programação e conseguirem emprego. É um mercado que não existe faculdade. É um mercado que com alguns meses de estudo você consegue seu primeiro emprego. Mas muitas pessoas ainda, será que é para mim? Sabe aquele espírito ali que falou no vídeo? Poxa, mas nunca vi ninguém da minha família ter sucesso, será que isso é para mim? Olha, eu queria te apresentar quatro pessoas aqui. Quatro pessoas que enxergaram na programação a oportunidade da vida delas. Será que vocês conhecem essas quatro pessoas aí? Coloca aí em chat, chat. Vocês conhecem essas pessoas? Conta para mim. Já ouviram falar delas? Olha, eu vou mostrar para vocês. Essas quatro pessoas são as quatro pessoas mais ricas do mundo. Pouca coisa, né? E essas quatro pessoas, elas não vieram de uma família rica. Elas não tiveram super oportunidades. Olha, essas pessoas nem faculdade terminaram, se é que fizeram. Olha, você daria alguma coisa para essas pessoas? Olha, o primeiro aqui é um tal de Elon Musk. Eu não sei se vocês sabem, mas o Elon Musk, ele ficou rico, porque ele criou um sitezinho besta chamado PayPal. Não sei se vocês já ouviram falar. Programador. Olha, esse outro cara aqui é o Bill Gates. Eu não preciso falar quem que é o Bill Gates, né? E como que ele ficou bilionário. Aquele outro cara ali, atrás de um computador, ele criou um sitezinho também chamado Amazon. Esse aí é o Jeff Bezos. O outro ali é um tal de Mark Zuckerberg. Ele até entrou na faculdade, mas depois ele largou, nunca terminou. Ele criou um sitezinho também chamado Facebook, Instagram, WhatsApp, é tudo dele. Todos eles enxergaram uma grande oportunidade dentro da programação e hoje eles são um dos caras mais ricos do mundo. Aí talvez você fale, ah, Rodolfo, mas sei lá, né? Esses caras aí, não sei, para mim é diferente. Será que para mim é a mesma coisa? Ó, esses caras, foi até feito um termo para falar de pessoas como eles. Esse termo é o seguinte, chamado self-made. Galera, não precisa saber inglês não, tá? Mas é que é um termo que não tem tradução para o português e eu quero passar para vocês. Esse termo self-made é o seguinte, é alguém que alcançou sucesso, riqueza, prestígio, só que, sabe, ele não nasceu numa família rica, ele simplesmente, com esforço, com a dedicação dele, ele conseguiu. Esse termo, ele é usado para pessoas que superam os obstáculos, pessoas que construíram uma carreira com esforço. E esses caras ali que eu mostrei para vocês, eles conseguiram ter uma baita sucesso porque eles enxergaram no mercado de tecnologia a oportunidade da vida deles. Aí talvez aqueles pessimistas ainda vão falar, ah, Rodolfo, mas esses caras fizeram isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Será que agora é igual? Olha, eu vou te apresentar um cara aqui, esse cara sou eu. Vocês viram ali no vídeo que, às vezes, você tem aquele estigma, né, da sua... Quem é aí? Coloca aí no chat, galera. Quem tem esse estigma de, ah, meu pai nunca deu certo, meu avô nunca deu certo, eu nasci pobre, vou morrer pobre. A gente tem aquele famoso espírito de vira-lata. Eu nasci num bairro periférico de São Paulo, Itaim Paulista. Depois você pesquisa, é o Itaim Paulista, não Itaim Bibi. E, assim, meu pai era bem pobrezinho, o pai do meu pai, o tio do meu pai, os primos, todo mundo, minha família toda era bem pobrezinha. Só que tinha uma pessoa na minha família que era bem de vida. Tinha um primo do meu pai que ele morava até num bairro bem melhor que o nosso. E ele era bem, ele tinha dinheiro, ele era advogado. E eu lembro que a gente sempre, quando ia na casa dele, ele era o primo rico. E eu me sentia o primo pobre, me sentia o vira-lata da família. Eu lembro que esse primo do meu pai, que era advogado, vocês lembram do Vectra? Eu já passei dos 30. Eu lembro que quando lançou o Vectra, ele foi lá e tirou um Vectra zero. Meu, na época era um carrão. Aí, lançou o DVD. Antigamente era videocassete, aí lançou o DVD. Quando lançou o DVD, era muito caro o aparelho de DVD, era 2 mil reais. Ele foi lá e comprou a vista. 2 mil reais naquela época, sei lá, seria 10, 15 mil reais. E aí, os filhos desse primo do meu pai foram para as melhores faculdades. Foram morar no exterior. E eu sempre enxerguei aquilo e pensei, não é para mim. Eu sou o primo pobre, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu tinha esse espírito de vira-lata, cara. Mas, depois que eu conheci, depois de, já estava perto dos 30 anos, eu conheci o mercado de programação, eu vi aquela oportunidade de mudar de vida. Eu vi aquela oportunidade de ter uma profissão que me proporcionasse eu ser o primo rico da família. E, graças a Deus, hoje eu sou o cara que sou um alicerce da minha família. Muitas pessoas da minha família me procuraram para se tornar programadores. Hoje eu consigo viajar, consigo ter uma casa legal, mas graças à programação. Então, quando você vê esses caras aqui, não ache que não é para você. Não tem esse espírito de vira-lata. É para você, sim. Eu tenho dois objetivos aqui na aula de hoje. Eu quero muito mostrar que programação é para você e quero te mostrar, na prática, como que você vai agarrar essa oportunidade. Então, eu quero que agora, vocês coloquem no chat aí, hashtag, eu sou self-made. Eu não gosto de termo em inglês. É confuso, é complicado, mas é que esse termo é muito forte, galera. Self-made é aquela pessoa que não precisou de um pai rico para ajudar. Não precisou de uma ajudinha ali. Não, foi aquela pessoa que viu a oportunidade, correu atrás e mudou de vida. E fez o seu sucesso do zero. Eu fiz isso. E você vai fazer isso graças à programação. A programação é a ferramenta que vai fazer você ser um self-made. E eu quero que você agora martele no chat, coloca aí, quanto mais você colocar a hashtag eu sou self-made no chat, mais você vai estar perto de realizar isso. Galera, vamos lá. Vamos lá, então. Vocês estão animados? Eu estou animado, vocês já perceberam, né? Tomei uns set de Red Bull. Estou animadaço para a aula de hoje. Vamos continuar, então. Vamos ver o que a gente vai ter esta semana. Então, esta semana, a gente vai ter muita coisa. Da aula de hoje, eu já falei para vocês. Vai ter código, já vai ter o primeiro notebook ali que a gente vai falar mais tarde. Mas a semana continua. Se você vir na aula de hoje e não vir nas próximas, não adianta nada. Nada, nada. Você tem que vir hoje e nas próximas. Amanhã, a gente vai ter mais conteúdo técnico. Então, venha, porque amanhã a gente vai evoluir na nossa aplicação. Quinta-feira, eu considero que é a aula mais importante. Então, se prepare. Já marca na agenda. Quinta-feira, você precisa estar aqui comigo. Pelo amor de Deus. Quinta-feira, a gente vai ter uma surpresa. A gente vai ter sorteio de notebook. Só vai rolar sorteio para quem estiver ao vivo. Se não estiver ao vivo, você vai dançar. E o combinado era que nosso evento ia ter quatro dias. Mas eu decidi fazer duas aulas secretas. Uma na sexta e uma no sábado. Só que vão ser pelo Zoom. Então, no Zoom, você vai abrir sua câmera, você vai falar comigo, vai tirar suas dúvidas. Então, sexta e sábado vão ser aulas secretas, um conteúdo extra. E quem quiser participar dessas aulas, tem que estar na aula de quinta-feira, que na quinta-feira eu explico tudo. Está certo? Então, se prepare. Já coloque aí no seu calendário. Está comigo amanhã. Hoje é terça. Amanhã, na quarta, está comigo aqui. Na quinta também. Pô! Inclusive, até falando desse assunto, para você tirar o máximo proveito dessa semana, um dos pontos que eu coloquei aqui é estar comigo todas as aulas. Todas as aulas. É um conteúdo que vale ouro, cara. Se eu falasse para você, fulano, seguinte, você quer ganhar na Mega Sena? Eu vou te passar os números. Eu vou te passar algumas dezenas na terça, algumas na quarta, algumas na quinta, algumas no domingo. Você ia faltar na aula? Você ia faltar na aula? Você não ia faltar na aula, né? Então, por que que agora que você tem a oportunidade de aprender uma profissão que vai te proporcionar daqui a alguns meses, está com emprego, trabalhando na sua casa? Você vai vacilar e amanhã você vai fazer outra coisa? Detalhe! Eu vou te ensinar como que você ganha dinheiro com programação já essa semana. E não é ilusão. Você vai ver. Você vai ver. Vai fazer sentido e você não é uma cobaia. Muita gente já já conseguiu. E, ó, papel e caneta na mão. Corre lá rapidinho, pega papel e caneta na mão para anotar tudo da aula de hoje. Por quê? Eu vou te ensinar a hackear seu cérebro. Quando você ouve uma informação, você absorve uns 20%, 30%. Ou seja, amanhã, tudo que eu falei aqui, se você só ouvir, você vai lembrar de 20%, 30%. Agora, se você escreve, o seu cérebro retém uns 80% do conteúdo. Então, escrevendo, anotando tudo que eu vou passar aqui para você hoje, você vai reter muito mais, você vai aprender muito mais. Vai ter resultado mais rápido. Além disso, pelo amor de Deus, desliga aí as notificações, Instagram. Ou você pede para a sua família deixar você quietinho, ou se não, chama todo mundo, coloca na televisão, sabe? Tem vários casos aqui que eu já vi de pai e filho que os dois viram programador, mãe e filha, chama o primo. Assiste junto com a galera, pô. Tira o Big Brother hoje e coloca aqui o Rodolfo Mori, cara. Vai ser legal para caramba a aula. Participe muito do chat, está certo? E participe dos sorteios. Eu quero que alguém ganhe o notebook, só que eu quero que esse notebook vá para alguém que realmente mereça. Por isso, até falando do notebook agora, como que você é raios ganha esse notebook aí? Falar nisso, chat, quem que quer ganhar esse notebook? Quem que vai ganhar esse notebook, galera? Quem que vai ganhar? Olha, e por falta de um vão ser oito. Oito, oito, é, oito notebooks, oito notebooks. Só que assim, eu gosto de ser uma pessoa justa, a vida é justa, então eu quero ser justo. Eu não vou dar esse notebook para qualquer pessoa. Eu quero dar esse notebook para um self-made. Falando, a gente está falando chique essa semana, né? Nunca falou inglês na vida, agora quer falar termo. Vamos lá. Eu quero dar para o self-made esse notebook. Então, quem que é o self-made? Aquela pessoa que realmente merece, pô. Aquela pessoa que realmente corre atrás, que se esforça para mudar de vida, caramba. Então, vamos lá. Como que você ganha o notebook? Ao final de cada aula, eu vou soltar um quiz. Rodolfo, eu odeio prova, Rodolfo. Calma, não é aquelas provas chatas da escola. São perguntas simples, mas você só vai saber responder se você acompanha a aula. Se você ficar aí no Instagram, mexendo, não vai saber eu responder. São perguntas simples. Final da aula de hoje, quem estiver ao vivo comigo até o final da aula, recebe o quiz para responder as perguntas. Respondeu as perguntas? Amanhã, amanhã, a gente vai sortear o primeiro notebook ao vivo. Está certo? Ao vivasso. Eu vou sortear. Primeira coisa, eu vou ver se você respondeu lá. Não precisa acertar tudo, não. Acertou ali a maioria das perguntas. Não foi bem? Calma, você pode refazer o teste lá. Não tem problema. Você faz quantas você quiser. O ponto é, amanhã eu vou pegar o formulário de todo mundo que respondeu, vou ver certinho ali, papapá, a gente vai sortear. A pessoa que foi sorteada, eu vou ligar. Ela tem que estar ao vivo comigo, não está ao vivo. Então, como que vai ser a dinâmica? Hoje, quem estiver ao vivo no final da aula, eu vou liberar o quiz. A pessoa responde o quiz. Amanhã, a gente, baseado em quem respondeu o quiz da aula 1, a gente sorteia o primeiro notebook. Final da aula de amanhã, liberamos um quiz. Para quem prestou atenção na aula, vai responder o quiz. E vamos sortear o segundo notebook na quinta. Na quinta, cinco notebooks. Na quinta, eu explico. Como que vai ser esses cinco notebooks? Vai ser outro esquema. Mas aí, a gente, na quinta, vai ter mais um sorteio no final da aula e vai abrir o terceiro quiz que a gente vai sortear no domingo. Ou seja, hoje tem um quiz, sorteio amanhã. Amanhã tem um quiz, sorteio na quinta. Quinta tem um quiz, sorteio no domingo e depois eu falo desses cinco notebooks aqui para vocês. Tranquilo? Eu acho que já falei tudo, né? Agora vamos, bora, bora, bora para o conteúdo? Porque a gente já matou um dos nossos checklists. Até o final da aula, a gente vai marcar tudo aqui. Agora eu vou ter que falar com você sobre a base. O que você precisa saber para ser um programador? Então, nesse momento, eu vou nivelar todo mundo. A gente vai falar algumas coisas que são óbvias para algumas pessoas, mas eu vou gastar dois minutinhos falando isso, porque pode ser que você não saiba. Tá bom? E se você já sabe, é o momento de você revisar esse conteúdo na sua cabeça. Então, primeira coisa, Rodolfo, o que é um programador? O que um programador faz? O que é esse negócio? Muita gente, às vezes, veio para essa aula animadaço. Pô, tem uma profissão aí que trabalha de casa, não precisa de faculdade, ganha bem. Ah, eu quero esse negócio. Comigo foi assim, gente. Eu não vou mentir. Não virei programador eu amo código. Não, eu virei programador porque eu estava numa situação que eu precisava de dinheiro, queria uma vida melhor e eu vi na programação oportunidade. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor aposta que eu fiz na minha vida. Porque realmente mudou. E não sou só eu. Quem está investindo tempo, esforço na programação está mudando de vida. Está mudando de vida. Eu já vi milhares de pessoas agarrarem essa oportunidade. Olha, qualquer profissão que você... Me fala a sua profissão aí. Joga aí no chat. Joga aí, chat. O que você faz? Eu estou sem o retorno do chat aqui. Será que dá para colocar aqui no telão chat para eu ver a galera? Ah, ó. Ó, galera self-made aqui no chat. Boa! Galera de vendas, enfermagem, estudante, galera de operador de loja. Ó, vamos lá. Eu vou fazer um alinhamento agora porque eu vi que tem pessoas aqui que, por exemplo, trabalham com vendas, operador CNC, pessoas que não têm conhecimento nenhum da área. Eu tenho alunos, eu tenho alunos que eram de humanas, de biológicas. Olha, eu tenho uma aluna que era veterinária. Eu tenho aluna que ele era dentista. Eu lembro até hoje. Ele entrou no Dev Club, ele começou a estudar comigo e falou assim, participou de um evento igual a você e falou para mim, Rodolfo, eu não aguento mais ver boca. O dia inteiro ver boca. Eu não quero mais, não quero. Eu tenho aluno que ele catava lixo na rua, galera. Virou programador. Eu tenho pessoas que passaram por esse evento que trabalhavam com vendas. Tenho pessoas que passaram por esse evento que eram desempregados. Pessoas que trabalhavam como elétrico, igual eu, mecânicos. Qualquer profissão que você colocar, pedreiro, tem um pedreiro aqui, melhor, um ex-pedreiro que está aqui na plateia. Depois eu trago ele para vocês. Então, todas as profissões, já teve pessoas que passaram por esse evento. Agora é sua oportunidade. Então, vamos lá. Breves alinhamentos para todo mundo ficar na primeira página. Opa. Vamos lá. O que é programação, Rodolfo? Esse negócio está dinheiro, mas que troço é esse? Vamos lá. Você tem um celular aí com você? Celular, computador. Eu tenho um celular aqui. Meu celular está aqui. Deixa eu te contar. Cadê? Câmera, me dá um zoom aqui. Câmera, eu quero mostrar para a galera. Posso sentar aqui? Eu quero fazer sentado. Vou sentar aqui. Vamos conversar. Vem, vem aqui pertinho de mim. Se você já sabe isso, calma, calma. Mas eu preciso que todo mundo esteja na mesma página. Estou aqui para ensinar todo mundo do zero até o avançado e a semana vai ter começo, meio e fim. Ah, terminando essa parte, eu vou mostrar a nossa aplicação que a gente vai fazer. Vamos lá. Eu tenho esse celular aqui na mão. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um peso de papel. Isso aqui é um monte de placa, bateria, carcaça. É isso aí. No mundo moderno, a gente tem muita coisa, muitas máquinas, computadores, celular, computador, só que isso aqui é um monte de placa. Isso aqui não serve para nada. Isso aqui só serve para alguma coisa, sabe por quê? Porque um programador ensinou o que ele tem que fazer. Por exemplo, o meu celular. Como que ele sabe que quando eu aperto esse botão, ele tem que desligar a tela? Ah, desligou. Ligou. Ah, abriu um aplicativo. Eu vou abrir um aplicativo aqui, o WhatsApp. Como que ele sabe que quando eu aperto ele tem que abrir o aplicativo? Sabe por quê? Por meio da programação. Programação nada mais é do que instruções, ordens que a gente, nós, seres humanos, a gente dá para as máquinas. Então, o meu celular foi programado. Quando apertar aqui, abre o aplicativo. Quando apertar o botão do volume, você aumenta o volume. Só que as máquinas são boas. A gente tem que falar tudo o que elas têm que fazer. Senão elas não fazem sozinhas. Deixa eu te contar um negócio. É isso que o programador faz. O programador, ele fala o que as máquinas têm que fazer. E quando eu falo máquinas, olha, pode ser um celular, pode ser um carro, pode ser um computador, pode ser o quê? Um site. Galera, vocês já perceberam que sem programador não tem mundo? Vamos fazer programadores que estão aqui comigo, vamos fazer greve? Cara, se programador fizer greve, para para pensar. Você fica sem energia elétrica, porque hoje os sistemas de energia elétrica são todos computadorizados, todos os sistemas, precisa de programador. Você fica sem internet, nem os semáforos da rua funcionam, você não vai nem na padaria, como que você vai pagar? Ninguém usa mais dinheiro. Gente, programador está em todo lugar. Qualquer profissão que fizer greve, vai parar um setor. Se programador fizer greve, o mundo inteiro para. Vira um caos. não dá para viver sem programação. Por isso que programador ganha tão bem. Vocês entenderam por quê? Não tem, está faltando profissional. O mundo, ele evoluiu muito rápido. De repente, a gente era analógico. De repente, a gente nem sabia que era um celular. Em dez anos, tudo é programação. Tudo, 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 tudo. E aí, o que aconteceu? Está pagando muito bem. Não tem almoço graça, não tem milagre. Não tem. por isso que programadores ganham tão bem. Vem cá, vou te explicar uma coisa. Existem dois tipos de profissão. As profissões tradicionais, tradicionais, profissões tradicionais, quando eu falo tradicionais, é o quê? É um médico, é um eletricista, um advogado. Essas profissões tradicionais, elas são assim, é um 100 para um. Por que 100 para um? Você que é advogado, você que quer entrar na faculdade, são 100 pessoas, são 100 pessoas para uma vaga. E aí, o que acontece? É muita gente concorrer na mesma vaga. O que acontece com as empresas? Opa, vamos pagar um salário baixo. O salário, lá embaixo. O salário vai lá embaixo. Por quê? Muita gente querendo a mesma coisa. Oferta e procura. só que programação, o que está acontecendo? Na programação, o que está acontecendo? É um para 100. É uma pessoa para 100 vagas. Ah, exagerei um pouquinho? Olha, 100, às vezes eu exagerei. Mais umas 50, você pode botar. Aí, sabe o que acontece? Não tem profissional. Não tem. É poucas pessoas para muitas vagas. O que acontece? Salário lá em cima. as empresas começam a brigar pelos profissionais. Está faltando gente. Essa é a oportunidade. Programador é o quê? É o profissional que torna o mundo real. Programação é o quê? As instruções que esse profissional ele dá para os computadores, ele dá para as máquinas, celulares. Pô, Rodolfo, mas agora você me ferrou, cara. Então, eu vou ter que aprender a fazer aplicativo de celular e de computador. E, Rodolfo, eu estou confuso. Calma, vem aqui comigo. Vamos lá. Rodolfo, que tipo de programador eu devo ser? A real, eu vou falar a verdade para você. A área que você escolher tem boas oportunidades. A área que você escolher, mas não é essa a resposta que você quer. Por isso que eu recomendo muito você a ser um programador web. Programador web, Rodolfo, mas fazer sitezinho? Pergunta lá para o Elon Musk quanto ele ganhou com o sitezinho que ele fez do PayPal. Pergunta para o Mark Zuckerberg quanto ele ganhou com o sitezinho que ele fez do Facebook. Então, não é fazer sitezinho. O programador web é o tipo de programador que cria sistemas web. Não é sitezinhos. Antigamente, você precisava fazer uma transferência bancária, você tinha que baixar, pegar um CD, instalar no seu computador, era mó trampo. Hoje, o que você faz? Só entra no site de Itaú, Santander e Bradesco. Os sites, hoje em dia, não são só sitezinhos, são sistemas web muito grandes. Olha, eu trabalhei no Santander. Santander tem uns 10 mil programadores para fazer um sitezinho. Então, não se engane, as empresas pagam muito bem, muito bem. Quer ver? Eu separei aqui para vocês. Eu não quero falar, eu quero mostrar. Vamos lá. Vocês estão vendo o meu computador, equipe? Coloca o meu computador aqui para eles verem, por favor. Opa, eu acho que espelhou a tela errada. Essa tela aqui, que está o meu mouse. olha só. Calma aí, galera. Quem sabe faz ao vivo? Acontece, ao vivo é para dar errado. Quando estiver mostrando no computador, me avisa. Já está mostrando para a galera? Ah, legal. Olha, eita, chegou mensagem aqui. Olha só, alguém conseguiu emprego. Parabéns, Yasmin. Yasmin me mandou mensagem que conseguiu emprego. 6,35 hoje. Aí, depois eu olho, Yasmin, mas alguém conseguiu emprego. Me mandou mensagem aqui. Ah, vou ter que olhar, né? Eu sou curioso. Depois, missão, vai lá no LinkedIn dela. Olha, ela colocou aqui, compartilhou que conseguiu emprego na presença Bank. Salva de palmas para o chat. Salva de palmas para a Yasmin. Ela participou de um evento como esse e agora conseguiu o primeiro emprego dela, a presença Bank. Parabéns. Para vocês verem, quem sabe faz ao vivo. Aconteceu aí. Acabou de mandar mensagem. Mas vamos lá, para o que interessa. Eu vou, eu vou aqui em vagas. Olha só, hoje, o programador que trabalha com web, ele usa uma linguagem de programação que a gente vai aprender essa semana que chama JavaScript. Olha só, quantas vagas tem aberta? 25 mil vagas abertas só no Brasil, meu caro. Tem oportunidade ou não tem? Tem muita oportunidade. Pô, e paga bem? Será que paga bem? Ó, eu peguei outro site de vagas aqui, que tem vagas, tem de sênior, tem de pleno, tem de júnior, mas olha os salários, vamos ver os salários aqui. De 5 a 7 mil. Ah, eu odeio quando não colocam salário. De 9 a 11, de 11 a 13, todas as vagas remotas, olha que beleza. De 9 a 11. Cara, você consegue se imaginar ganhando um salário desse? Ah, Rodolfo, foi muita coisa. Eu não vou começar ganhando isso. É, mas vamos lá. Foi feita uma pesquisa com vários programadores do Brasil. Foram 17 mil profissionais entrevistados, ó, mais de 17 mil programadores entrevistados. Quanto que essa galera ganha? Olha isso, júnior, vocês, que vão estar com seus empregos daqui 2, 3 meses, vocês vão começar ganhando em média 4 mil reais. Um pouquinho mais, alguns vão começar com 4,5, 5, alguns com 3,5, mas o ponto é, olha o salário. Ah, Rodolfo, mas será? Vamos ver. Revista Exame, vocês conhecem Exame? Temporada de Caça aos Debs. Debs são programadores. O Brasil precisa de desenvolvedores, precisa de programador, está precisando. Outra matéria, ó, para fugir do desemprego, olha isso, engenheiros, advogados virando programador. Olha isso, galera, engenheiro, advogado virando programador. Será que tem vaga no Brasil? O Brasil vai crescer mais que os Estados Unidos em 2024, galera. A hora é agora. Será que tem vaga? Será que tem vaga? Outra matéria. Mercado tem em 2024. Demanda do mercado continuará alta em 2024. Será que tem vaga? Associação de Tecnologia do Brasil, até 2025, 797 mil vagas abertas. E não tem profissional. Está faltando. Não existe empresa boazinha, a empresa quer ganhar dinheiro. Para ela ganhar dinheiro, precisa de quê? Programador. E aí, bora botar a mão na massa? Vocês estão animados? Vamos para o código? Vamos botar a mão na massa? Mas eu preciso da sua ajuda. Agora eu preciso da sua ajuda. Por quê? Quem deu like, beleza. Quem não deu like ainda, deu like. E agora vocês vão me ajudar a escolher a nossa aplicação. Quem participou aí dos nossos Esquentas viu que ia ter uma aplicação, mas eu decidi que vai ter mais de uma aplicação. Como assim? Vamos lá. Vocês vão me ajudar a escolher. Vamos lá, me ajudar a escolher. Mostra no meu computador aqui, equipe de novo. E eu trouxe três aplicações. E aí você vai escolher qual que a gente vai fazer juntos. A primeira opção, a gente vai colocar a votação no chat do YouTube. Primeira opção é o seguinte. Este site é do Starbucks. Olha só que lindo, maravilhoso. A gente vai aprender um monte de coisa do zero. Olha só, você clica aqui. Olha só. Que lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Olha só. Essa é a primeira opção. Então, primeira opção. A segunda opção é este aqui, um site do iPhone. Olha só, o site da Apple. Quem quer trabalhar na Apple? Quem quer comprar um iPhone novo? Essa aqui é a segunda opção. Escolham aí. E a terceira opção é este site de previsão do tempo, onde você coloca a cidade que você quer. e ele traz em tempo real. Quantos graus está lá na cidade? Olha que maravilha. Então, a minha equipe vai colocar ali no chat e eu vou dar cinco minutinhos, dois minutinhos, rapidinho, para vocês escolherem. Equipe, coloca aí no chat aquela votação. Tá bom? Então, Starbucks, previsão do tempo ou iPhone. Coloca aí a votação, deixa a galera votar, vai votando aí. Em dois minutinhos, minha equipe vai falar quem que ganhou. Tá certo? Ó, mas agora que a gente vai para uma parte mais técnica, eu já queria falar uma coisa para vocês, que eu ia falar antes, e não falei. Que é o seguinte, o nosso evento, ele é para quem? Para quem que é o nosso evento? Ó, você que não sabe nada de programação, agora você vai aprender do zero. Você que já sabe alguma coisa, mas não tem um emprego na área, é para você também. Rodolfo, não sei nada de inglês. Não precisa de inglês para ser programador. Meu primeiro emprego foi no Santander. Eu não tinha faculdade, eu não tinha inglês, não tinha nada. Ah, mas será que você deu sorte? Ó, tem um microfone aqui? Rodolfo, eu preciso de matemática? Não precisa, meu caro. Rodolfo, eu preciso de... supercomputador? Não preciso. Não precisa, galera. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Rodolfo, eu preciso ser super inteligente, morar em uma cidade grande? Não precisa. Não precisa. Tem um cara aqui que eu gosto para caramba dele, porque ele tem um carro bonito agora. Conta aí para a galera que é você. Fala aí, galera, eu sou o Pedro. Vocês podem filmar ele? Ah, está filmando? Ficar em P aqui fica mais fácil. Então, galera, eu sou o Pedro, hoje eu sou desenvolvedor pleno na Localiza. O Rodolfo falou, né? Você tem desconto para alugar carro lá? Ah, tem um pouquinho, né? É? O Rodolfo está falando, às vezes nós vemos um site e pensamos, poxa vida, né? Será que tem muito desenvolvimento por trás disso? Na locação e na aluguel de carro não é diferente, né? Na parte de área da Localiza são mais de mil pessoas... Opa, então é muita vaga. É, trabalhando na parte de tecnologia. Aí tem dev, tem QA, tem gente que mexe com infra, né? Mas, enfim, é uma área que tem bastante oportunidade. Mas me conta uma coisa, você participou de um evento igual a esse aqui? Comigo. Há um tempinho atrás. Quando? Foi em 2021? Em 2021. Caramba, eu estou estudando de jeito de uma galera. Eu sou mato desse jeito. Pô, e você participou... Você estava no chat igual a essas pessoas? Bateu... Você fazia o que na época? Trabalhava com o que? Pô, na época eu estava estudando na faculdade, só que meu freelancer era na obra, né? Eu era ajudante de pedreiro. Cara, você era ajudante de pedreiro. Você comentou que eu era pedreiro, mas não estava nesse nível ainda não. Não estava nessa... Você era ajudante de pedreiro, cara? Desse jeito. Então, você era ajudante de pedreiro... Justamente. Aí você caiu numa live de programação... É. E aí, tipo assim, o que passou na sua cabeça? Tipo assim, meu, um ajudante de pedreiro bateu a dúvida? Tipo assim, será que é pra mim? Será que eu consigo? O que passou na sua cabeça? Ah, a nossa mente tenta sabotar a gente frequentemente, né? Então, vem aquele pensamento de, poxa, será que eu vou conseguir? Será que é pra mim? Programação acho que é só pra nerd, tem que ser muito bom em matemática, esse tipo de coisa. Mas eu só provo que isso não é verdade, né? Então, tendo garra, tendo vontade, o resto vai acontecendo. O resto flui. E é normal dar o frio na barriga, mas o segredo é ir com o frio na barriga mesmo e na hora vai dar certo. Caraca, cara. E aí você participou do evento, começou a estudar programação. Então, no evento eu consegui te convencer que era pra você? Desse jeito. No evento lá tinha algumas pessoas, né? E eu e mais, acho que 21 na época, era um negócio assim, entramos. Nossa. E foi, cara. Foi. É confiar. É confiar no processo, é confiar no método que as coisas fluem e dão certo. Só precisa plantar, né? Depois de participar do evento, você se convenceu que programação era pra você, você começou a estudar programação. Entre você participar do evento, conseguiu o primeiro emprego na área, passou quanto tempo? Foram três meses. Eu tinha só uma base ali de lógica de programação com C e com C++, bem baixo nível, bem... Você não sabia quase nada? Quase nada, quase nada. Sabia o básico ali de lógica de programação, né? Tô, mas e essa galera que não sabe nada? Então, será que eles conseguem? Com certeza. Tanto é que o meu primeiro emprego não foi nem com o que eu aprendi no DevClub. Eu tive que aprender um outro stack, outra tecnologia nada a ver. Fui pro back-end, né? Na época do curso, eu tava só no começo do front-end e mesmo sem saber, só com software skill. Não, mas peraí. Você foi contratado por uma empresa pra fazer um negócio que você nem sabia? Mas como assim? Não tem gente, né, cara? Não tem gente. Então, se encontrar um profissional que tem a garra, tem a força de vontade, é um cara que gosta de resolver o problema, ele vai entrar, mesmo não sendo o melhor. Eu gosto muito de falar isso. Meu dia-a-dia não é só programação. Programação, inclusive, tem sido uma parte pequena do Mojir. Porque, cara, a gente tem reunião, a gente tem que pensar em como resolver o problema. Não é só código. E nunca vai ser só código. O programador que tem a mentalidade que se ele só for muito bom em código, ele vai se dar bem, ele vai ganhar grana, eu acho que ele tá no foco errado, na direção errada. Ó, então é isso que eu falei, que o Pedrão falou. Pedrão, me ajuda agora, ó. Eu falei que o nosso evento é pra quem não sabe nada, tá certo? Perfeito. Então, quem não sabe nada de nada vai aprender do zero. Galera que, às vezes, já sabe alguma coisa também pode se desenvolver, mas... Ah, esqueci de perguntar uma coisa. Mudou muito sua vida? Entre começar a estudar programação, conseguir o primeiro emprego, o Pedro lá de 2022, agora em 2024, dois anos depois, dois anos já como programador. O que mudou na vida do Pedro? Ah, mudou bastante coisa, né, cara? Antes eu tinha que fazer vaquinha com o pessoal da minha família pra arrumar a bicicleta. Hoje dá pra andar de carro, um carro legal, um carro que me dá muitas alegrias aí. E é fora a liberdade, né? Liberdade de, poxa, às vezes você ter um horário um pouco mais flexível, você não ter que pegar trânsito pra trabalhar, que era o meu grande medo, assim como morador de São Paulo, né, o cara que odeia trânsito, odeia esse fluxo, então o trabalho de casa é tudo muito mais tranquilo. Então, o nosso evento também é pra pessoas que querem ter uma vida melhor. Trabalhar de casa, home office, ganhar bem. Localizar tá pagando bem? Tá bem. Pela nave que eu vi ali fora, tá pagando bem, hein? Pois eu quero dar uma volta, hein? Mas não é pra todo mundo, né, Pedro? Porque, ó, se você acredita em dinheiro fácil, é dinheiro fácil, programação? Não. Tem que estar disposto a passar todo o processo, justamente. Pô. Ah, mas ele estudou três meses. Mas estudou três meses, pô. Não é três meses assistindo Netflix, aí até eu quero essa profissão. Três meses de estudo intenso mesmo, né, com vontade de fazer acontecer. Pô, mas me fala uma profissão que você estuda três meses e tá empregado ganhando quatro, cinco mil. Desconheço. Não tem. E, ó, também não serve pra mimizento, pessimista, gente que fica enchendo o saco no chat. Não serve essa profissão. E, inclusive, Pedro, você falou um negócio que eu gosto de falar, que é o bom de código. Aquele cara que é muito bom de código, mas não é um bom profissional. O que adianta? A empresa quer alguém que é bom de código ou alguém que é um profissional bom? Não serve. As conversas que eu tenho com meus líderes assim, é sempre a mesma ideia. Porque, às vezes, é melhor você formar o desenvolvedor ali na cultura da empresa, com os pensamentos condizentes com o que a empresa prega, do que você pegar um cara que é muito bom em código, mas ele é ignorante, ele não sabe participar de forma saudável de discussões, né? Então, nunca será só código pra programação. Ó, e essa galera que tá aqui, ó. Eu sei que tem umas pessoas que nunca viram código na vida, algumas já viram alguma coisa. Que conselho você dá pra eles? Imagine, imagine do outro lado da tela, ô Pedro. O João, 45 anos, dois filhos pequenos, desempregado ou com subemprego. Imagine a Joana, lá do outro lado, 35 anos, três filhos. Imagine o Marcos, lá do outro lado, tipo, meu, eu preciso de uma profissão nova, eu preciso mudar de vida. Às vezes, pessoas que nunca viram nada, um código na vida. Que conselho você dá pra essas pessoas? O conselho que eu dou, que eu vou dar, não é sobre programação, pessoal. É sobre história. Todo dia, quando nós acordamos, nós começamos a escrever nossas próprias histórias e é como se fosse o roteiro de um filme. E o ponto é, um filme, quando ele vai ter um final feliz, ele geralmente tem um meio um pouco conturbado, tem um pouco de aventura. E muitas vezes, nós estamos nessa aventura, nessa fase intensa, agora. E é normal, faz parte do processo. Então, a pessoa que está indecisa, que ela está com medo se vai dar certo ou não, o que ela tem que fazer é entrar pra dentro e fazer o negócio acontecer. Porque, a partir da hora que ela faz ali o que tem que ser feito, sem dar desculpa, sem desistir, ela vai encostar a cabeça dela no travesseiro e vai falar, cara, eu não estou onde eu quero estar ainda, mas eu estou no caminho. E quando ela menos esperar, o emprego vai bater na porta dela e ela vai mudar de vida. E não é só pela pessoa, é por ela, é pela família dela e por todo mundo que está no entorno. Então, o grande ponto é, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E o ponto, o grande X da questão é, comecemos a escrever nossas histórias. Porque só depende da gente. Caramba, que forte, hein? Só depende da gente. Eu vim da periferia, eu vim do nada, eu não sabia código, eu não sabia nada. Pedrão, só pra finalizar, um, dois ou três, você quer fazer a previsão do tempo, você quer fazer a Starbucks ou você quer fazer do iPhone? Você vai fazer comigo? Pô, eu gosto de iPhone, hein? Ah, iPhone? Vamos ver como que está a votação. O que está ganhando aí, equipe? Ih, previsão do tempo está ganhando. Então, Pedrão, estamos juntos, depois eu quero andar na nave. Acabar aqui, eu quero andar um rolê na nave, hein, cara? Tá marcado, eu vou de ótimo. Foge não, parabéns aí pelo resultado, cara. Ó, vou dar mais um minuto pra vocês votarem. E, enquanto vocês votam, a gente vai fazer o seguinte, vamos preparando a máquina. Rodolfo, meu computador é velhinho, o que eu faço? Calma, pega ele aí. Ó, eu comecei com esse computador aqui, galera. Esse computador, na época que eu comprei ele, ele era o mais barato do mais barato do mais barato. Só que, quando eu comecei na programação, ele já tinha uns sete anos, seis anos. Cara, esse computador tem dois gigas de RAM. É velho. Ele ficava ligando assim, ó, Windows 7, pensava, pensava, pensava. Ó, eu fiquei de mimimi, eu fiquei de desculpinha, não. Eu fui lá e estudei com o que eu tinha, galera. Tá aqui meu computador velho, isso aqui é meu troféu, ó. Esse computador velho mudou a minha vida. Eu não fiquei de desculpinha. É, mas eu não tenho Macbook, não. Ah, cara, a vida não é justa. Eu falei que a vida é justa, mas às vezes não é. Às vezes vai ter o cara que tem o computador bom, o seu não é bom. Fazer o quê, velho? Você vai ficar sentado chorando ou você vai mudar a sua vida, cara? Cara, sinto lhe dizer, mas ninguém tá vindo te salvar. O Homem-Aranha, o Batman, não vai, ninguém vai vir te salvar, cara. Não vai, Deus não vai descer aqui e vai falar assim, toma, filho, toma, ganha na Mega Sena. Não vai rolar, cara. E normalmente quem ganha na Mega Sena, ainda depois, o dinheiro vai embora. Ou você senta a bundinha na cadeira e dá seu jeito, ou a vida passa, o tempo passa. E estudando programação ou não, sua vida vai passar. O tempo vai passar, as coisas vão passar. Daqui um ano, você estudando programação ou não, o próximo ano vai passar. Então, bora, já falei demais. Vamos para o computador? Quem que tá animado? Vamos lá. Vamos preparar o nosso computador, vamos preparar os motores. A gente vai no Google. Tá todo mundo comigo? Equipe, estão espelhando a tela? Então, vamos lá. Aqui no Google, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai instalar um software para nos ajudar a programar. Por quê? Só um detalhe rápido, eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes. Num computador, o computador é burro pra caramba, é muito burro. Então, tudo que você vai fazer, você tem que explicar para ele o que você vai fazer. Exemplo, quero fazer um trabalho de escola. Você pega o Word, sabe o Word? Porque o Word é feito para o quê? Para escrever, cara. Você quer editar uma foto? Você pega o Photoshop, edita a foto. Quando você quer criar código, você tem que usar um programa para criar código. Ah, legal, Rodolfo. Então, vamos baixar esse programa. Esse programa é chamado VS Code. Você vai aqui, no seu Google, o pai de todos os inteligentes. Se é inteligente, você usa o Google. Tá certo? Você vai escrever aqui, ó, VS Code. E aí, você vai abrir esse site e vai fazer o download. O VS Code, galera, ele é da Microsoft. Ele é gratuito, não paga nada. Ele é bem leve. Ah, Rodolfo, o meu computador é muito velho. O VS Code é leve. Sem mimimi. Ah, Rodolfo, o meu computador não roda. Cara, ó. O VS Code dá para usar online também. Tem um site chamado VS Code.dev. E aí, ó, dá para usar online também. Ah, Rodolfo, estou com dificuldade, não estou conseguindo. Calma, ó, está com dificuldade? Eu vou disponibilizar a minha equipe de suporte para você essa semana inteira. Então, vai ter vários programadores de prontidão no WhatsApp para tirar suas dúvidas. Travou? Deu ruim? Chama a minha equipe, tá bom? Então, coloca aí no chat, por favor, o endereço da minha equipe. E aí, você chama ele caso você tenha dúvida, tá bom? O que você vai fazer? Você vai escolher a sua plataforma, se é Windows, se é Linux, se é Mac e vai fazer o download. Deu pau? Não funcionou? Chama a minha equipe, tá bom? Você vai baixar. Terminou de baixar? É só clicar em instalar. Gente, é só clicar em avançar, avançar, avançar e instalar. Travou? Chama a minha equipe, tá bom? E aí, depois que você instalar, você vai abrir ele aqui, tá bom? Tá vendo? Você clica aqui, eu cliquei no meu, VS Code. Ele fica um ícone na área de trabalho. Você clica e aí vai abrir este carinha aqui, tá bom? Pode ser que o seu esteja um pouco diferente do meu, mas vai abrir alguma coisa mais ou menos assim, tá bom? Aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma bela turbinada no nosso VS Code para que ele fique mais preparado para o nosso uso. A gente vai instalar algumas coisinhas aqui dentro, coisas rápidas, simples, tá bom? Só um disclaimer, só um detalhe, um detalhe. Ó, vamos lá. Presta atenção em mim. Para que você tire mais proveito, talvez seja legal que agora você assista e anote e depois você tente fazer. As aulas vão ficar disponíveis até domingo. Vai ter tempo para você maratonar. Vai ter tempo para você chamar o suporte. E, eu muito legal como sou, o que eu fiz? O que eu fiz? Cara, materiais de apoio. Vai ter vários PDFs de apoio para você. Rodolfo, eu quero PDF de apoio. Ó, aqui embaixo tem o link de um grupo do WhatsApp. Se você não entrou nos grupos do WhatsApp, por lá a gente vai mandar vários materiais de apoio, PDFs. Então, tudo que eu estou explicando aqui na aula de hoje, tem nos PDFs, para que você possa ali olhar certinho. Beleza? Voltando aqui para o meu computador, equipe. Pode mostrar o meu computador? Aqui no VS Code, você vai clicar nesses quatro quadradinhos aqui, ó. Está vendo? Esses quatro quadradinhos. Quadradinhos. Estou animado, galera. Estou empolgado. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim. Eu na tela, eu falo, eu brinco. A aula tem que ser legal. Vocês estão gostando da aula, chat? Vocês estão gostando da aula? Vocês preferem o Rodolfo mais sério, aquele professor mais polido? Ou vocês preferem o professor Vida Louca? Porque, assim, na época da escola eu gostava de professor assim. Então, eu sou assim. Vamos lá. A gente vai clicar nos quadradinhos aqui. Eu falo demais. Eu sei que eu tenho que falar menos, mas é que eu me empolgo. A gente vai clicar nos quadradinhos aqui. E a gente vai instalar algumas coisas. São extensões para turbinar o nosso VS Code. A primeira coisa que a gente vai instalar é um cara chamado Live Server. Aqui, ó. Está vendo? Live Server. Como que você instala? Você clica nele aqui. Clicou. E aí vai ter a opção aqui de instalar. O meu já está instalado. Aí aparece desinstalar. Eu vou desinstalar, ó. Então, o seu vai estar assim, ó. Aí você vai clicar em instalar. Rapidinho ele instala. Beleza? E instalamos o Live Server. Outra coisa que eu gosto é chamar o Drácula. Mas calma. O Drácula é um tema. Para deixar o VS Code mais bonitinho. Ó. O VS Code ele é assim, ó. Está vendo? Essa cor meio feia. Eu não gosto. Não gosto. Então, eu clico aqui no Drácula. Instalar. E aí ele deixa mais bonitinho. Assim, ó. Só clica aqui, ó. Drácula. Fica com uma corzinha mais bonitinha. Beleza? Ah. Para que serve o Live Server? Ele vai nos ajudar. O Drácula é um tema e o Live Server, ele vai nos ajudar a rodar o nosso código. Está certo? E só para mostrar para vocês os nossos materiais de apoio que depois eu mando nos grupos. Olha só que legal os materiais de apoio que eu preparei para vocês. Esse primeiro material de apoio é o nosso mapa da semana. Você viu o que o Pedro falou, né? Você vai ter que passar por etapas. Então, essa semana também vão ser etapas. A gente vai passar por várias coisas e está tudo aqui no nosso mapa. Tá bom? Muito, muito, muito conteúdo aqui nesse mapa. Além disso, a gente tem outro PDF que é o apoio técnico. VS Code. Ah. Ensinando a instalar o VS Code. Instalar o Live Server. Está tudo aqui no PDF, galera. Pô, o Rodolfo preparou. Vocês acham que eu só cheguei aqui e estou dando aula? Não, eu preparei tudo. E tem outros apoios técnicos também. Tem um resumo da aula. Tudo a gente vai mandar para vocês. Tá bom? O Previsão do Tempo ganhou, né? Então, tchau, Starbucks. Ah. Quem quiser fazer o Starbucks e o iPhone, na quinta-feira, eu vou disponibilizar, eu vou falar como que você vai ter a oportunidade de fazer esses projetos também. Do Starbucks. Tchau, Starbucks. Tchau, iPhone. Até quinta. Vamos fazer o nosso Dev Previsão. Tá certo? Enquanto a galera, algumas pessoas estão instalando o VS Code, eu queria contar um negócio para vocês. vocês lembram que eu falei que o objetivo da minha aula hoje era mostrar para você que programação é para você e também provar que programação você consegue, é para você. E eu tive que trazer esse cara aqui para mostrar para vocês. Esse cara aqui é o Rodolfo. Olha o Rodolfinho que bonito. Olha, eu era bonitinho, gente. Mas eu cresci num bairro, ó, periferia de São Paulo, Itaia Paulista. Depois coloca no Google para você ver como que é lindo Itaia Paulista. E assim, eu cresci num bairro, galera, complicado. Eu vi pessoas que jogavam bola na rua comigo morrerem. Polícia matar. Gente que jogava bola comigo na rua virar bandido. Olha que ambiente maravilhoso. Cheio de oportunidades. Eu cresci com o famoso espírito de vira-lata. Eu achava que, cara, minha vida é essa, pronto, acabou. Eu virei eletricista. Era o que tinha. Ganhava pouco, trabalhava muito. Olha que beleza. Eu trabalhava no metrô de São Paulo. Olha aquele dia que legal. Aquele dia ali, ó, a estação inundou. Aquela ali, ó, é a estação república do metrô. Inundou. E adivinha de quem que era o trabalho de tirar toda a água da estação. É, consertava escada rolante, elevador. Então, essa era a minha vida, cara. Olha que legal. Olha o horário que eu saia para trabalhar. 4h23 da manhã eu já estava na rua. Sabe que dia que era aquele? 1º de janeiro. Estava todo mundo na farra e eu estava lá, indo trabalhar. 4h23 da manhã, 1º de janeiro. E eu tinha esse espírito de vira-lata. A vida é essa. Eu era casado. Ali, ó, justinho, tentando pagar o aluguel. Água, luz, telefone, torcendo para sobrar um dinheiro. Não sobrava. Entrava no vermelho, cheque especial. Sabe o que é negar um McDonald's para sua mulher? Que você não tem dinheiro? Eu sei. Sabe o que é olhar para os outros e falar assim, não, isso não é para mim comprar um carro, uma casa. Não, não é para mim. Minha vida era essa. Só que um dia, o tempo vai passando e, cara, eu fui cansando dessa situação. E eu fui tentar um monte de coisa. Eu tentei, eu sou um cara esforçado. Pô, eu tentei, ó, tentei vender iPhone, tentei vender maquiagem. Minha mulher me ajudava. Cara, nada dava certo. Tentei estudar, pensei em ir para a faculdade, desisti. E vai passando o tempo e você fala, ah, é isso. Parece que você nasceu para ter uma vida medíocre. Só que um dia, eu ouvi falar da programação. E aí veio tudo isso na minha mente. Ah, mas eu não tenho faculdade. É difícil. Eu não sei matemática. Meu computador está velho. Cara, todas as desculpas do mundo eu inventei. Durante um ano, durante dois, durante três. Só que uma hora, estava difícil, cara. Minha mulher estava doente. Não podia trabalhar. Ela teve um problema de coluna muito sério. E aí, estava naquela, opera, não opera. Adivinha, convênio não cobria. Tinha que fazer fisioterapia. Mano, eu não podia trabalhar. Eu trabalhava, ganhava pouco. Brigando ali com as contas. Aí, de novo, apareceu aquelas reportagens de programação. Eu falei, cara, vamos tentar, né? Comecei a estudar. Não existe almoço grátis. É o que eu falo para a galera. Vamos estudar. Vamos estudar. Sábado, domingo, quando dava. Comecei a estudar. Isso que eu estou passando para vocês, eu não tinha alguém para passar para mim. Estava perdido. Sem caminho. Sem direção. Espírito de vira-lata dentro de mim, cara. Mano, quem que vai me contratar? Teve um dia, depois de uns meses estudando, me ligaram para uma entrevista. Eu fui. Adivinha? Não. Segunda entrevista, não. Terceira, não. Quarta, quinta. Por quê? Eu não sabia. Eu não sabia os passos para ser um programador. Eu não sabia o que falar em uma entrevista. Mas, cara, algo diferente, não sei. Algo diferente dentro de mim falava, cara, você não pode desistir. Não dá para desistir. E aí, eu já tinha levado uns 13, 14 nãos e um dia me ligaram. Lembro até hoje. Marco Betoni, Rodolfo, tudo bom? Prazer. Peguei seu currículo aqui. Você pode vir aqui no Santander fazer uma entrevista? Cara, eu fui com um espírito de derrotado. Falei, cara, quando que o Santander vai me contratar? Mas eu fui. E, cara, não é que me contrataram. Galera, eu passei muito perrengue nessa vida. Muita coisa deu errado. Desisti, tentei de novo, de novo. E se hoje eu tenho uma vida legal, é graças à programação. Graças a mim. Eu estudei, eu me esforcei. Mas se eu tivesse me esforçado em outra profissão, eu não tinha conquistado, realizado meus sonhos, cara. Meu sonho era visitar a neve, ver neve. Cara, eu realizei. O sonho da minha mulher era ir pra Disney. Eu levei ela pra Disney, cara. Que legal, velho. Cara, hoje eu moro numa casa legal. Tem um carro que eu sempre quis. Eu sou fissurado por carro. Ah, tá querendo ostentar? Não, cara. Isso aqui não é ostentação. É isso. Eu quero que você olhe aqui e veja que vale a pena, velho. O esforço vale a pena. Você tá aqui, ó, nove e pouco da noite, numa terça-feira estudando, vale a pena. Lá na frente a conta fecha, cara. Ninguém, eu não tive QI, eu não tive ninguém pra me ajudar. Ah, os trancos e barrancos, deu bom. E aí, eu preciso que você confie no método. Eu preciso que você, ó, lembre desse Rodolfo aqui. Rodolfo do antes. Talvez você esteja no seu antes. Uma profissão ruim, paga mal. Só que eu quero também que você foque no seu depois. Eu nunca vou esquecer desse dia. O dia que me contrataram no Santander. Como assim, cara? O neguinho da periferia, sem faculdade, no Santander? Santander. Trabalhei depois no BTG. Trabalhei na Toro Investimentos. Trabalhei no Napi Investimentos. Trabalhei depois, com o tempo. Você não precisa de inglês pra ser programador? Não, não precisa. O Santander não me pediu inglês. Só que com o tempo eu falei, opa, quero ganhar em dólar. Aprendi inglês, fui trabalhar na gringa. Hoje eu tenho minha própria empresa. O neguinho da periferia venceu, cara. Mérito meu? É. Mas se eu tivesse ficado na elétrica, eu estava até hoje brigando lá para ganhar dois contos por mês. Tudo graças à programação. Então, cara, eu quero muito que você tenha esse resultado. Quero muito que... Eu descobri esse termo essa semana. Ontem. Self-made. Descobri ontem. Eu gostei. Troquei a aula toda e coloquei esse negócio, mano. Eu quero que você seja esse tal de self-made, cara. Esse cara que vai ser 1% mais rico do Brasil. E para ser 1% mais rico do Brasil, tem que fazer o quê? Estudar programação. Então, bora para o código. Bora para o código. Vamos, minha galera. Vamos, minha galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguinte. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. O VS Code, ele é meio burro. Ele vem em inglês, né? Então, vamos deixar ele em português antes de começar? Vamos deixar o VS Code em português, galera? Vamos lá? PT. Vamos lá. Vamos lá, meu computador. Vamos lá, self-made! Vamos lá! Eita, quem estava no fone se lascou. Vamos lá, deixa o VS Code em português. Ô, minha gente. Você vai fazer o seguinte. Aqui em extensões. Você clica em PT.BR. Você escreve em PT.BR aqui, ó. Aí vai aparecer aqui, ó. Português em Brasil. Ninguém precisa de inglês aqui, não, cara. Deixa em português essa burrosca aqui. De inglês, bata o self-made. Vamos lá, deixa em português. Clica aqui, deixa em português. Vamos lá, Rodolfo. Olha essa tela feia. Para que a gente comece, a gente vai ter que aprender a nossa primeira tecnologia. A nossa primeira tecnologia é esta aqui que está na sua tela. Ó, rapidinho. HTML. A gente vai aprender agora a sua primeira tecnologia, que é o HTML. Rodolfo, o que é o HTML? O HTML é uma tecnologia que simplesmente não existe internet sem HTML. Não existe Instagram, não existe YouTube, não existe Facebook, não existe Santander, Bradesco, então, nada no mundo existe sem HTML. HTML é uma tecnologia bem simples. E qual que é a responsabilidade do HTML? O HTML é uma linguagem de marcação. Linguagem de marcação, Rodolfo. Que negócio é esse? Vamos lá. Internet. Abre um site aí. Você está aqui no site do YouTube, não está? Não tem o botãozinho do like? Não tem o vídeo? Não tem os inscritos? O seu computador é burro. Ele não sabe o que é o quê. O HTML é uma tecnologia que ela fala assim, ó. Vamos aqui para o... O telão está funcionando, equipe? O telão não, desculpa o... O que é esse HTML que a gente vai aprender agora? Vou apagar tudo aqui. Você já aprendeu, né? Programador tem muita vaga, outra profissão só se lasca. Eu aprendi da pior forma. Então, vamos lá virar programador. Seguinte, o HTML... Você tem um site, ó. Pou, você tem um site aqui. Aí o seu site, você quer que tenha um botão. Um botão aqui, ó. Um botão. Um botão de ok. O HTML é a tecnologia que vai falar, ó, o computador, isso aqui é um botão. Isso aqui é um botão. Isso aqui é um botão. Ah, legal, um botão. Ah, você quer colocar uma imagem. Tem uma imagem lá. É o HTML que vai falar assim, ó, isso aqui é uma imagem. Isso aqui é uma imagem. Você quer colocar um texto. Taraná, naná, 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 naná. Você colocou... Deixa o like. Você não deixou o like ainda? Você quer colocar o texto? Deixa o like. É o HTML responsável por falar o que eu quero uma página. Ó, você tem que lembrar o quê? Você tem que lembrar de algumas coisas. Primeiro, computadores são burros. A gente tem que falar tudo pra eles, senão eles não entendem. Então, não adianta você pensar, ó, tem que ter um botão no meu site. Não. Você tem que falar, ó, botão. E o HTML é o que fala aqui, ó, botão. E como que ele faz isso? O HTML tem um negócio que chama etiqueta. Sabe o que é etiqueta? Ó, quem é das antigas? Eu acho que hoje em dia ainda tem isso. Sabe quando você vai no mercado e tem a etiquetadora? O que a etiquetadora faz? Eles vão pegando lá os produtos e colocando lá. Pá, pá, pá. O HTML, ele é um etiquetador da internet. O HTML é o etiquetador da internet. Ele vai falar assim, ó, isso aqui, ó, pá, é o botão. Isso aqui, ó, imagem. Pá, isso aqui é texto. Pá, 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 pá. Então, quando você vê uma página bonita, é o HTML que saiu falando o que é o que. E agora a gente vai falar o que é o que. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o computador de novo. É muita energia, né, gente? Então, vamos lá. Vamos lá criar nosso arquivo HTML. Eu vou lá, clica aqui, ó, em abrir pasta. Ou você pode, aqui em cima, arquivo, abrir. Beleza? Eu vou aqui em cima, aqui, vou abrir. Eu tenho que falar para o VS Code aonde que a gente vai digitar o nosso código. Eu vou aqui na minha área de trabalho. Vou criar uma pasta. Vou clicar aqui, ó, em criar pasta. Vou chamar de tempo, que é a previsão do tempo. Tá bom? E vou clicar aqui, ó, duas vezes nela. Beleza. Então, recapitulando, o que eu fiz? Abri o VS Code, fui aqui em arquivo, abrir, e escolhi uma pasta. Tá vazia, ó. E detalhe, isso aqui é uma pasta no meu computador. Então, se você ver, tá aqui a pasta tempo, vazia. Eu poderia ter ido aqui, ó, na minha área de trabalho, ter clicado com o botão direito, criar nova pasta, e ter criado aqui, e aberto no VS Code. Beleza. Agora, eu tenho que criar meu arquivo HTML, que vai ser o meu site, o meu sistema, previsão do tempo. Cliquei aqui. E aí, a gente precisa dar um nome para o meu arquivo. Eu posso chamar ele de abacate.html. Chamei de abacate, meu abacatinho, mas eu não, Rodolfo. Rodolfo. Não. Não. O ponto é, eu posso dar o nome que eu quiser para esse arquivo. Tá bom? O importante é que ele tenha o .html, ó. .html. Tá vendo aqui? Porque quando eu coloco o .html, eu estou falando para o meu computador que isso aqui vai ser um site. Tá certo? Ah! Vocês viram que o meu ícone ficou bonitinho assim? Esse ícone, ele fica bonitinho porque eu instalei uma extensão também. Se você quiser instalar a extensão, você clica aqui, você procura uma extensão chamada material, material, icon team. Ó, esse material, icon. Material icon, você clicou aqui, e fez o quê? Instalou. Aí fica com esses ícones bonitinhos. Tá bom? Beleza. Tudo isso tem no material de apoio. Tá bom? Só que, eu não vou chamar de abacate, né, gente? Eu vou chamar de index.html. Rodolfo, por que index? Ó, uma das coisas que a gente vai fazer essa semana é publicar o nosso site para que você consiga colocar na internet gratuitamente e ganhar dinheiro com o seu site. Ganhar dinheiro? É, meu cara, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com esse site. A gente vai aprender tecnologias e vai ganhar dinheiro com elas. Então, é muito importante que seu arquivo chame index.html, porque senão lá na frente vai dar ruim. Tá bom? Então, vamos lá, começar. Tá aqui a página, em branco, melhor, em cinza. E agora a gente vai criar as etiquetas. Ah, vamos criar a primeira etiqueta? Bem, vamos ver como que nossa página tem que ficar. Deixa eu organizar aqui minhas telas. Essa aqui é a minha linda, maravilhosa página. Vamos analisar o que tem nela. Ó, tem uma caixa aqui, tá vendo? Aí, eu vou dar um zoom aqui, tá, galera? Então, tem uma caixa aqui, aqui tem um lugar de colocar texto, que eu coloco a cidade. Isso aqui chama input, que é um lugar que a gente coloca texto. Aqui tem um botãozinho também, ó, que é o botãozinho de pesquisa. Isso aqui é um botão, ó. Aí, aqui a gente tem um texto, aqui a gente tem outro texto, aqui a gente tem uma imagem, tá vendo? Outro texto. Então, vamos lá, colocar essas coisas na tela. Primeira coisa que eu vou colocar é, por exemplo, esse input e esse botão. Vamos lá, colocar. Por exemplo, como que é uma etiqueta no HTML? Para a gente criar nossas etiquetas, a gente coloca o chapéuzinho, coloca, ó, olha só, só de eu colocar o chapéuzinho, o VS Code já dá várias opções para mim. Só que o que eu quero agora é colocar um botão. Eu vou digitar aqui botão, button, vou fechar, voilá, a minha primeira etiqueta. Então, aqui dentro eu posso escrever o que eu quiser. Por exemplo, clique aqui. Essa aqui é a etiqueta. A etiqueta no VS Code, no nosso HTML, melhor dizendo, ela tem a tag, ou a etiqueta, que a gente chama. Em inglês, tag e etiqueta. Etiqueta é tag. Então, alguns vão falar etiqueta, outro tag, é isso aí. Rodolfo, eu não sei inglês. Cara, para de frescura, também não sabia. Não precisa de inglês para ser programador. Tem uns negocinhos que é inglês, mas não mata ninguém. Você sabe o que é botão e button? Aprender, eu não sei, Google Tradutor. Você está aqui para reclamar ou está aqui para mudar de vida? Você está aqui para reclamar ou está aqui para aprender e ganhar 3, 4, 5 mil reais para trabalhar de casa daqui a alguns meses? Pô, sem mimimi. Cadê os fiscais do chat? Ó, o cara falou que não está entendendo nada. Por que você não está entendendo? O que vocês não estão entendendo? Fala para mim. Eu fico triste quando vocês não entendem. Vamos voltar de novo, então. Explicar de novo. Todo mundo entender. Ó, deletei. Do zero. Estou aqui no VS Code. Eu vou criar o meu arquivo HTML. Cliquei aqui, ó. Cliquei aqui. Vou criar. Vou dar um nome para ele. Vou chamar de index.html. Coloco o nome bonitinho. Criei. Agora eu preciso falar, por exemplo, eu quero um botão. Eu tenho que colocar a etiqueta de botão. Eu vou escrever assim, ó. Chapeuzinho. Botão. Chapeuzinho. Então, aqui começa o meu botão. Aqui termina o meu botão. Ficou meio estranho isso, né? Mas beleza. E aí eu vou escrever aqui, ó. Clique aqui. Eu vou salvar. E agora, agora sim vai fazer sentido. Vamos lá. Me acompanha. Presta atenção. Lembra que a gente instalou uma extensão chamada Live Server? Essa extensão vai ser usada agora. Por quê? Com o Live Server instalado, a gente vai conseguir ver o nosso site. Isso aqui é um site. Quer ver? Vou te provar. Você vai clicar aqui, ó. Com o botão direito, todo o mouse, direito, direito, vai aparecer um menuzinho aqui, ó. Pou. Você vai clicar na primeira opção do menu, ó. Open with Live Server. Clicou aqui, magicamente vai acontecer uma coisa, ó. Não é essa pasta aqui. Essa pasta ignora. Ah! Ele abriu para nós. Olha só meu site aqui, ó. Meu botão. Olha que emoção. Meu botão está aqui na tela. Olha só. Eu falei para ele. Pode ignorar essa pasta, tá? Ele cria aqui. É frescura. Pode deletar. Clica com o botão direito, excluir. Não serve para nada. Só para atrapalhar. Vamos lá. Está aqui, ó. Meu botão. Eu falei que tinha um botão que dentro está escrito clique aqui. E aí, magicamente. Magicamente não, pô. Estamos aqui estudando. Como que é magicamente? Está aqui o meu botão lindo, maravilhoso. Clique aqui. Parabéns. Eu quero que você dê os parabéns para você. Você entendeu? Você entendeu? Parabéns. Você não entendeu? Normal. Calma. Você nunca viu essa bagaça na sua vida, cara. É a primeira vez que você olha, mano. Você quer entender de cara? Tem que ver uma vez, duas. Aí você tem uma opção. Vamos estudar, entender, pegar o material de apoio ou vamos ficar reclamando da vida mediana que você está tendo? Pô, vamos mudar de vida, cara. Ó, você fala português? É óbvio que fala português. Você está se comunicando comigo. Deixa eu te contar uma história. Quando você veio ao mundo, você era um bebezinho, as pessoas falavam ao seu redor e você não entendia nada. Passou um ano, você não entendia nada. Passou dois anos, você começou a entender um pouquinho. Aí você começou a tentar falar, mas você errava as palavras. Você falava tudo errado. Com uns quatro, cinco anos de idade, você começou a falar direito e entender todo mundo. Só que aí você tinha que ler e escrever. E aí você não sabia. Volta do zero. Galera, a vida é assim. Aprender coisas novas. Você não lembra, mas você teve que estudar para aprender a ler e escrever, para aprender a falar português. Primeira vez que você viu isso aqui, você vai ficar de mimimi ou você vai sentar, vai estudar, vai aprender para mudar de vida, para ganhar bem? Ô Pedro, volta lá no Pedro. Primeira vez que você viu um código na sua vida, você já manjou tudo de cara. Você já... Pera o microfone. Primeira vez que você viu o código, você falou assim, nossa, é muito fácil. Não entendi nada e digo mais. Até hoje tem código que eu leio e não sei muito bem do que se trata. Mas está pingando o dinheiro na conta? Com certeza. Ah, então está bom. Isso que importa. está no final do mês, não é? Claro. O importante é aprender aos poucos. Todo é processo. Então, gente, vamos lá. Primeira vez que você vê isso aqui. Vamos ter paciência. Agora eu vou te mostrar uma coisa para te deixar mais tranquilo. Olha só que lindo, maravilhoso que eu vou mandar para vocês. Olha só. Eu criei um material de apoio, HTML. Então você vai entrar nesse material de apoio, vai clicar aqui em HTML e só, introdução, explicando o que é o HTML, o que é tag. Olha só que lindo. Que lindo, maravilhoso. Está tudo aqui, gente. Está tudo aqui. Mas olha só que interessante. Aqui no material de apoio tem as principais tags. Então você não vai precisar gravar nada. Ah, eu quero fazer um botão. Você vai baixar aqui, vai procurar. Botão, botão. Ah, o botão. Ah, o botão. Ah, eu vou copiar. Ah, ctrl-c. Ah, ctrl-v. Salvei. Ah, é isso. É isso. É, galera. Programador. Galera, self-made. Self-made. Coloca no chat. Programador não tem que gravar nada. Não tem que gravar nada. Não precisa gravar, meu Deus do céu. Você vai trabalhar na empresa, você vai ficar o dia inteiro no Google. Não precisa gravar. Vocês entenderam o que eu estou falando? Está aqui o material de apoio. Pegou o material de apoio, copiou, colou aqui. Cabou. Detalhe, tem que salvar, tá? Arquivo, salvar aqui, ou dar um ctrl-s. Se não salvar, aí não dá certo. Clicou aqui com o botão direito, open with live server, está aqui. Rodolfo, eu não quero um botão, eu quero um texto. Beleza. Vamos pegar um texto aqui. Minha memória está fraca, eu não lembro. Ixi, como que é o texto? Eu quero um parágrafo. Parágrafo, é assim? Copiou, colou, salvou, ctrl-s, ctrl-s, vamos lá ver. Atualizei. Ah, está aqui. Espera aí. Eu coloco o parágrafo aqui, salvo, está aqui. Pegou no material de apoio? Ah, mano, eu vou virar programador, cara. Pô, legal. Legal. Agora, posso, chat, posso aumentar um pouco o nível? Posso ir para um negócio mais avançado? Vocês aguentam? E aí, plateia, pode ir para o mais avançado, plateia? Galera aguenta? Galera falou que aguenta. Então, vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. Sua vida é bagunçada? Não deveria, né? Mas a minha já foi há muito tempo. O certo é que ninguém quer uma vida bagunçada, né? E no código, a gente também não pode jogar as coisas, não pode bagunçar tudo. Então, o código, a gente precisa organizar. E o HTML, ele tem algumas tags que ajudam a organizar a bagaça. A gente tem uma tag, que é a tag de cabeça. Pá, pá, pá. A tag de cabeça, dentro dela, a gente vai guardar configurações do nosso site. Mas a gente tem uma outra tag, que é a tag de corpo. Dentro dela, vai ficar o corpo do nosso site. Se você for no material de apoio, que eu vou mandar para vocês, vou mandar nos grupos, tá? Você não está no grupo aqui embaixo. Amanhã a gente manda nos grupos. Aqui no material de apoio de HTML, você vai ver que eu escrevi aqui para vocês, que existem algumas tags que servem para organizar a bagaça. Por exemplo, a tag de cabeça, o head, que é as configurações do nosso site. A tag de body, que é o corpo do nosso site. Então, quando a gente vai começar um site do zero, a gente tem que organizar a bagaça. Está vendo? Organizadinho assim. Tem que organizar, senão fica um caos. E como que a gente começa um site, um sistema, do jeito certo? Anota aí. Você vai entrar aqui no VS Code, vai escrever HTML. Assim, eu escrevi HTML, está vendo que apareceu um menu aqui? Você vai pegar e clicar na segunda opção, HTML 2.5. Prepara, que agora a mágica vai acontecer. Eita! Ah, agora lascou. Pô, era uma tagzinha, de repente você taca aqui um monte de código na tela, você está de sacanagem, pô. Calma, 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 calma. Isso aqui são várias configurações que você nem tem que saber direito para que serve. Calma, respira fundo, respira fundo, calma, calma. Vamos lá que eu vou explicar tudo para vocês. Essa aqui vai ser a base de qualquer site que você for fazer. Tem que gravar? Não tem, vou deletar tudo. Escreveu HTML 2.5. Ficou com dúvida? Material de apoio. Vou dar para você. Tem tudo. Tudo que eu estou falando tem no material de apoio. Essa primeira linha aqui, basicamente, ela está falando para o navegador de internet o seguinte. Navegador, navegador, eu estou utilizando a última versão do HTML. Legal. Primeira linha, já entendeu. Agora, nós temos essa segunda linha. O que é essa segunda linha? Bem, se você perceber, essa tag HTML, ela começa aqui e termina lá no final. Inclusive, aqui no material de apoio tem. Todo nosso site tem que ficar dentro dessa tag HTML. Você lembra que os computadores são burros? O computador é burrinho. Então, você tem que avisar para ele. Computador, meu site está aqui dentro. Legal. Entendemos. Aí tem esse lang igual a n. Esse lang é a abreviação de língua. Que língua que é seu site? Seu site está em português, está em português, está em inglês, está em, sei lá, espanhol. No nosso caso, PT-BR. PT-BR, que é português do Brasil. Beleza. Aí nós temos aqui nossa tag head. A head é a cabeça. A cabeça são configurações do nosso site. Por exemplo, essa primeira linha aqui, char 7, UTF-8, que negócio feio. Basicamente, UTF-8 é o padrão de escrita do site. Padrão de escrita? É. Por exemplo, você já viu como que é os caracteres japoneses? Russos? São diferentes dos nossos, não são? Então, UTF-8 é os nossos caracteres. Ah, e no Japão, como que é? Cara, você está de sacanagem comigo? Não sei. Você pesquisa no Google, né? Você não precisa saber disso. Tá? Isso aqui é automático. Outra coisa. Essa outra linha aqui está falando que o seu site vai ser compatível tanto com o computador quanto com os celulares. Eu sei isso de core? Se você me pedir para digitar isso de core, eu não sei digitar de core. Galera, você sabe digitar de core? Galera aqui também não sabe. Ninguém sabe isso de core, tá? Não surta. Esse title é o título do nosso site. O que é o título do site? Se você for aqui em cima... Pera aí. Eu vou abrir nosso site aqui, direto da área de trabalho. Pera aí. Vou abrir aqui. Está vendo que aqui em cima fica esse nomezinho aqui? Está vendo? Esse nomezinho é o que está aqui dentro de título. Então, se eu colocar aqui, ó. DevClub Previsão do Tempo. Eu vou salvar, né? Tem que salvar. Ctrl S. Eu vou atualizar aqui meu site. E você vai ver que ele trocou o nome aqui, ó. Está vendo? DevClub Previsão do Tempo. Então, esse title aqui é a configuração do título. Beleza. E dentro do nosso body, por fim, vai ficar nossas etiquetas. Por exemplo, se eu colocar um botão aqui, clique aqui. Salvei, 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 salvei. Ah! Está aqui meu botão. Se eu colocar um parágrafo. Salvei, salvei, salvei. Voltei. Está aqui meu parágrafo. Legal. Então, dentro do body vai ficar toda a parte visível. Então, agora sim, vamos fazer o nosso site. Nossa, que cara enrolão. Enrolou um monte. Cara, cada um tem uma velocidade de aprendizado. Eu tento explicar de uma forma que a maioria das pessoas entendam. Se você é mais adiantado, ajuda quem está com dificuldade no chat. Aqui não é o ambiente de gente que reclama, gente pessimista, gente que não acredita na sua mudança. Não tem espaço aqui. Ou você muda, ou você vai ser convidado a retirar-se. Aqui a gente está com gente... Aqui é só self-made, cara. Agora eu me viciei no self-made, mano. Que negócio... Que nome bonito, velho. Self-made. Galera, sangue no zóio. Self-made é o sangue no zóio, né, velho? Pronto, tradução do self-made é o sangue no zóio. Aí depois vocês decidem se a gente vai utilizar self-made ou sangue no zóio até o final de semana. Brasileiro é terrível, né? A gente traduz tudo daquele jeito. Mas vamos lá. O nosso site de previsão do tempo, ele tem que ficar assim. Então, hoje, o que a gente vai fazer? O HTML, gente, ele não dá cor para nada. O HTML, ele só é responsável por falar quem é quem. Então, a gente precisa colocar tudo na tela para depois a gente deixar tudo bonito. Então, por exemplo, eu vou começar aqui colocando essa caixa. Está vendo essa caixa aqui? Essa caixa é uma tag. Deixa eu colocar aqui um do lado do outro. Cadê, cadê, cadê? Me perdi. Aqui, ó. Essa caixa aqui, ó, preta, é uma tag chamada div. Então, eu vou colocar aqui, ó, div. Então, essa aqui é a nossa caixa. Beleza. Dentro da nossa caixa, a gente vai ter o input, que é esse lugar que a gente digita texto. Vamos colocar. Vou colocar aqui, ó, input. Beleza. Depois do input, eu vou ter o meu botão com uma lupa dentro. Depois a gente coloca essa lupa. Vamos colocar o botão aqui, ó, para button. E dentro dele eu vou colocar buscar. Depois a gente coloca essa lupa. Beleza. Input, button, buscar. Agora, vamos ver como está ficando. Está feio. Está feio. A gente vai chegar lá. Input, buscar. Ok. Agora, a gente precisa escrever tempo em, sei lá, São Paulo. São Paulo. Tempo em São Paulo. Então, vamos escrever lá. Para isso, eu vou usar uma tag de texto. A gente tem várias e várias tags de texto. Como vocês podem ver no material de apoio, depois. Aqui, ó. Tem várias tags de texto. Tem várias. Mas eu vou usar uma aqui chamada H2, que é um título. Tempo em São Paulo. Por exemplo. Salvei. Beleza. Aí, agora, eu preciso colocar 21 graus. Vou colocar um parágrafo aqui, escrito 21 graus. 21 graus. Aqui, eu vou colocar névoa. Calma que a gente vai consertar tudo. Névoa. E, por último, eu vou colocar umidade 70%. Vamos colocar. Parágrafo aqui. Umidade 70%. Salvei. Beleza. Atualizei. Rodolfo, está meio diferente. Porque era para estar assim e estar assim. Calma. Eu sei que está diferente. Por que está diferente? Vamos lá. Deixa eu te explicar uma coisa. Lembrando que daqui a pouco tem o quê? Para quem estiver ao vivo comigo, vai ter a oportunidade de ganhar um notebook. Chegando a hora. Chegando a hora. Vamos lá. Preciso te explicar uma coisa. O HTML, ele é responsável por falar o que é o quê. Isso aqui é um botão. Isso aqui é um texto. Amanhã, a gente vai aprender uma tecnologia chamada CSS. O CSS, ele vai pegar o HTML e vai dar vida ao HTML no sentido de cores, de formas. O CSS, ele é responsável por falar, opa, esse botão aqui é vermelho. Essa imagem aqui, ela é menor, ela é maior, ela é assim, ela é assada. Então, cada um no seu quadrado. Que nem dizia o poeta contemporâneo brasileiro, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Então, o HTML, a responsabilidade dele é o quê? Isso aqui é um texto. Isso aqui é um botão. O CSS vai falar, opa, esse botão é vermelho. Esse botão é maior, é menor. Esse fundo tem uma imagem bonita. Então, cada um no seu quadrado. Está certo? Cada um no seu quadrado. Então, a nossa missão de hoje, se você pegar o checklist, nossa aula não acabou não, gente. Calma. Vou voltar lá no nosso checklist, lá no começo da aula. A gente já ticou o quê? A gente já viu a base, você aprendeu o que é um programador, o que o programador faz. Você já entendeu as oportunidades. Você já preparou o seu ambiente. Você já aprendeu a sua primeira tecnologia. Você já botou a mão na massa. Só que falta três coisinhas para a gente terminar a nossa aula. Você precisa entender os três pilares para ser um programador, que você não sabe ainda quais são esses. Você precisa saber como vencer no mercado. E aí a gente vai para o sorteio do notebook. Então, vamos mais dez minutinhos de aula? Vocês aguentam? Vocês aguentam? Vocês já estão abrindo o bico, self-made? Sangue no zóio. Vamos mais dez minutinhos? Vocês aguentam? Lembrando que o código da aula também eu mando para vocês. Amanhã nos grupos, tá bom? Amanhã a gente manda todo, todo, tudo no grupo. Você não está no grupo aqui embaixo. Então, vamos lá que a gente já quase matou todos, tudo na nossa aula. Galera, eu preciso fazer um alinhamento bem sério com vocês, que é o seguinte. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu chegar aqui. Calma aí, perdi o slide que eu precisava. Calma, eu vou achar, eu vou achar. Aqui, ó. Eu preciso alinhar isso aqui com vocês. Por quê? Talvez você já conheça alguém e talvez essa pessoa seja você. Que é a pessoa o quê? Rodolfo, você me falou que tem um monte de oportunidades, tem um monte de vaga, eu estudei programação e não consegui um emprego. Você mentiu para mim. O Pedro falou, mas eu vou reforçar. Não adianta aprender só código. Eu quero que você se orgulhe de você por estar nessa aula. Rodolfo, fiquei confuso com o HTML. Calma, é a primeira vez que você olha para isso. Só que eu quero que você entenda que código é 20%. Você precisa de três coisas para se tornar um programador. Você precisa da parte técnica, que é o código. Mas você também tem que aprender sobre carreira. Saber fazer um bom LinkedIn, um bom currículo. E olha, eu vou te ensinar. Eu vou trazer uma das melhores recrutadoras do Brasil para te ensinar a como se vender para as empresas. Fazer um bom currículo, um bom LinkedIn, saber como fazer isso. Só que você também tem que ter a mentalidade correta. Você acha que a empresa contrata gente que reclama, gente do mimimi? Não rola, não rola. Então, você tem que ter os três pilares. Técnica, 20%. Cara, não adianta. Vamos lá. Se o Neymar entrar em campo só com 20% de energia, ele vai mudar o jogo? Não vai, né? Não adianta você querer ser um programador 20%. Ninguém vai te contratar. Ou seja, saber código é o de menos. Para você ter sucesso no mercado, você tem que aprender a se posicionar, fazer um bom currículo, um bom LinkedIn. A gente vai aprender essa semana. E tem que ter a mentalidade correta. Cara, isso aqui é 50%. Empresas contratam ser humanos. Eu contei a minha história para vocês, né? Eu comecei a estudar. Entre eu começar a estudar e conseguir meu emprego no Santander, foram seis meses. Só que eu não sabia quase nada. O Tiago me contratou no Santander, sabe por quê? A pessoa que eu era. Eu tinha a mentalidade correta. Por isso que agora, no finalzinho dessa aula, eu preciso que você faça um diagnóstico em você. Vai doer? Vai doer, mas é para o seu bem. Então, eu preparei um diagnóstico para você fazer aí com você. Que é o seguinte. Eu era uma pessoa que reclamava muito da vida. Eu era uma pessoa muito cética. Eu era uma pessoa muito vitimista. E aí, eu tive que tirar essas coisas de mim. Eu tive que mudar a minha mentalidade para que eu tivesse sucesso. Ah, lá vem o Pablo Marçal, coach. Não sou o Pablo Marçal, não sou coach. O que eu quero te ajudar é o seguinte. Eu sei o que o empresário quer de você para que ele te contrate, te pague quatro, cinco, dez, vinte mil reais. Eu sei o que ele quer. E eu sei o que ele não quer que você tenha. E eu estou aqui para treinar, para que você chegue na entrevista, para que as empresas brilhem ao olhar para você. Então, hoje, a gente vai fazer agora um diagnóstico. Eu quero que você olhe para dentro de si e me fale o que tem dentro de você, desses pontos aqui. Ah, não tem nenhum. Ah, não tem nenhum? Então, por que você não está ganhando 30 mil reais por mês? É óbvio que alguma coisa tem. Eu, até hoje, tenho. E eu brigo todo dia. Eu me desenvolvo todo dia para deixar essas coisas para trás. Por exemplo, tem muitas pessoas que são medrosas. Ah, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Vou ter que largar, calma, você não vai ter que largar seu emprego. Você não vai ter que abandonar tudo para ser um programador. Calma. Ai, mas o que eu vou falar na entrevista? Calma, eu vou te ensinar durante a semana. Ai, mas se eu não der conta quando for contratada? Calma, tem o Google. Se eu não der conta, eles vão te treinar. Então, tem pessoas que estão com medo muito grande de ser programador. É a sua? Você é medroso? Você é do perfil reclamão? Ah, mas essa aula está demorando muito. Ah, mas esse cara fala demais. Ai, mas essa programação aí, eu não sei. Ah, mas essa galera do chat, sabe? Você é aquele reclamão que reclama de tudo? Reclama do seu chefe? Reclama da casa? Reclama da mulher? Reclama do marido? Você é o reclamão? Cara, eu reclamava de tudo. Tudo era problema para mim. Quando eu trabalhava de eletricista, eu reclamava do meu chefe, do meu trabalho. Você é o perfil reclamão? Tem outro perfil que é o cético. Eu ouvi falar de programação muitas vezes, mas eu era cético. Não, essas reportagens aí, do Globo, Record, não, isso aí é manipulado, não tem vaga, não. Não, isso aí não é para mim. Eu era cético. Cético é uma palavra meio complicada, feia. Mas cético é aquela pessoa que não acredita em nada. Não, esse cara aí está falando que tem emprego. Não, duvido. Você é aquela pessoa cética? Não acredita às vezes nem em você? Não, eu, eu, o programador? Não, eu, eu, eu. Tem aquele perfil vitimista também. Ai, coitadinho de mim. Cresci na periferia, cara. Pô, eu sou pobre. Não tenho tempo. Tenho quatro filhos. Ah, mas para o Pedro é fácil. O Pedro tinha vinte e poucos anos. Ah, para o Rodolfo é fácil. Rodolfo deu sorte. Gente, você é aquele vitimista que todo mundo dá sorte, só você que é o coitadinho? Cara, a vítima nunca vence, cara. E tem o último, que é o procrastinador. O procrastinador é o cara que deixa tudo para depois. As aulas vão ficar gravadas só até domingo. Mas o procrastinador, amanhã tem Netflix. Amanhã a mulher chama para assistir um filme. O vizinho chama para jogar bola. O procrastinador, a gente já está em abril. E mês que vem eu estudo. Tudo para depois. Tudo para o ano que vem. Tudo para o mês que vem. Nada você sente e faz agora. É tudo para depois. Então, eu preciso que agora você faça um diagnóstico. E amanhã, eu preciso que você venha para a aula com a clareza de quais desses perfis você tem dentro de si. E sem esse migué de que você não tem nada disso aqui, tá? Para de... Cara, não me engana. Seja humilde e fale. Cara, eu sou vitimista. Eu sou procrastinador. Só que a boa notícia é que amanhã, na aula de amanhã, eu vou te ensinar a como vencer isso. Porque, deixa eu te contar um segredo. Vem cá, vem cá. Vem cá, bem pertinho de mim. Empresário, empresa gosta de ganhar dinheiro. Deixa eu te falar. Quando uma empresa contrata alguém que só reclama, adivinha, adivinha. Empresa não gosta. Porque gente que só reclama não traz dinheiro para a empresa. Olha, empresa não gosta de gente vitimista. Não gosta. Empresa não gosta de procrastinador, que deixa tudo para depois. Você quer ganhar dinheiro? Aprende o que as empresas querem. E amanhã, a gente vai excomungar, a gente vai eliminar tudo isso aqui. Só que a sua missão é o quê? Revisar a aula de hoje e vir amanhã já falando para mim. Rodolfo, pode me mandar lá no direct do Instagram. Eu vou tentar responder vocês. Rodolfo, eu sou vitimista. Rodolfo, eu sou procrastinador. Rodolfo, eu já comprei um monte de curso. Nunca termino. Sempre falo o que vou fazer, não faço. Me fala. Vem amanhã que eu vou te ajudar a vencer essas bagaças. Tá bom? Outra coisa. Está aqui o QR Code da minha equipe. Ficou com dúvida? Chama a minha equipe. O link está ali no chat também. Tá certo? Equipe, antes de ir para o sorteio, esqueci de alguma coisa? Ó, as lives vão ficar gravadas até domingo. Então, você vai ter aí o final de semana para maratonar. Tá certo? Assiste aí quantas vezes você quiser. Você vai ter o suporte. A gente vai liberar amanhã nos grupos, quem estiver no grupo, os materiais de apoio. Tá certo? E lembrando que só ganha sorteio se estiver comigo, ao vivo, nas aulas. De verdade. Eu queria ter tido essa oportunidade. Fundo meu coração, aproveita. Venha. Assista. Chama seu filho, chama seu pai, chama a galera, velho. Um baita conteúdo de qualidade, mano. Hoje em dia só tem porcaria na internet. É joguinho do aviãozinho, é aposta. Só tem porcaria, mano. Eu gosto de ficar lá meia hora do meu dia rolando TikTok, Instagram. É bom, cara. Eu gosto também. Só que cada coisa tem seu tempo, velho. Aproveita esse tempo para mudar de vida, velho. Pega essa oportunidade. O próximo ano vai passar da mesma forma. Você estudando ou não. Só que daqui três meses, quatro meses, pode ser. Pode ser não. Se você estudar, você vai ter resultado, cara. Semana que vem você vai estar ganhando. Anota aí. Semana que vem você vai estar ganhando dinheiro com programação. Só que para isso tem que estar amanhã, velho. Pô, olha o que a programação fez na minha vida, cara. Meu, eu... Hoje eu vim para cá, para o estúdio, de carro importado. Eu nunca imaginei um negócio desse, velho. Tem um Audi, mano. Nunca imaginei. Meu sonho era ter um, sei lá, um Onix. Nunca imaginei andar de Audi. Sabe por quê? Programação, cara. Meu primeiro emprego no Santander, eu ganhava 4.500 reais. Vale refeição, alimentação, vale gasolina. Já fiquei doido, mano. Aí, eu trabalhei no Santander. Depois de um tempo no Santander, eles me promoveram e eu fui para a corretora de investimentos de Santander. 12 mil reais de salário. 12 mil reais. Já mostrei várias vezes em live. Fiquei um bom tempo no Santander. Aí, depois, o Santander comprou a Toro e investimentos. Me mandaram para a Toro. Fui para a Toro para ganhar quase 15 mil reais. Sem faculdade. Nunca pedi faculdade. Inglês? Sem inglês. Aí, depois de um tempo, o BTG, eu lembro até hoje. Foi num dia que eu realizei um dos meus sonhos. Eu levei meu pai na Fórmula 1. Desde criança, assisti a Fórmula 1 com meu pai. Sempre sonhei em ir, mas nunca tinha grana. E aí, foi uma sexta-feira. Eu estava indo no treino já. Fui sexta, sábado e domingo com meu pai. Estava saindo para o treino. Uma menina me ligou. Não lembro o nome dela. Falei, olha, é o seguinte. Gente, que é do BTG Pactual. A gente precisa de uma pessoa com o seu perfil. Topa fazer uma entrevista? Fiz entrevista para o BTG. Fui para um cargo de liderança. Faculdade? Fui para um cargo de liderança no BTG. 20 mil reais. 20 mil reais trabalhando de casa, muda a sua vida? Não existe almoço grátis. Eu não comecei na programação ganhando 20 mil. Mas, depois de dois, três anos, eu estava com esse salário. Aí, eu pude comprar o carro que eu queria. Morar numa casa legal. A oportunidade está aí. Não tem milagre. O mercado precisa de gente. Galera. Lá no suporte, a minha equipe está falando que algumas pessoas estão confusas. Tem vários departamentos. Então, você tem que escolher o departamento de suporte e dúvidas técnicas. E aí, eles vão te atender. Porque, se você não escolher o departamento, você vai ficar no limbo. Você tem que escolher o departamento certo. Está certo? Ah, antes da gente ir para o nosso sorteio, eu quero que você esteja na aula de amanhã. Então, olha só. Matamos tudo. E agora, eu quero muito que você defina o lembrete da aula de amanhã para você não perder. Ó, ative o lembrete. A minha equipe vai mandar aqui no chat o link da aula de amanhã. E aí, o que você vai fazer? Você já vai clicar nesse link, está certo? Clica no link e já deixa o like na aula de amanhã. E clica no sininho para você ser avisado da aula de amanhã, para você não perder e não esquecer. Equipe, vocês conseguem mandar no chat? Por favor. Manda o link no chat. Tem aqui na descrição também, galera. A equipe está mandando, você vai clicar no link da aula 2, já vai deixar o like e já vai clicar no sininho. Porque, cara, amanhã a gente vai continuar a nossa aplicação. Amanhã ela já vai evoluir um monte. Na aula de amanhã, eu vou te ajudar a vencer a procrastinação, a preguiça, a vencer os seus males. E a gente vai ter o sorteio do notebook. Se não estiver ao vivo, não ganha. Está certo? Já definiram o lembrete? Então, vamos lá. Prestar atenção na aula. As perguntas não são difíceis. Mas, tem que ter que prestar atenção na aula. Minha equipe falou que vai fazer o seguinte. A equipe teve uma ideia agora. Quem sabe faz ao vivo. A gente vai fazer um post agora no Instagram. Certo? Eu acho que já até está lá. A equipe está lá o post já? Lá nesse post, olha como é. Presta atenção. Vem cá, presta atenção. Você vai abrir o Instagram. E vai ter um post lá no meu Instagram. Qual que é o meu Instagram? Rodolfo Mori. Vai ter um post que eles estão subindo agora, nesse exato momento. E esse post vai estar escrito assim, ó. Insights da aula. Você vai escrever qualquer coisa que você aprendeu da aula. Ah, eu gostei do HTML. Assim que você comentar nesse post, a gente vai mandar automaticamente. É uma automação que vai te mandar no seu direct ou formulário para você preencher. Tá bom? Então, deixa eu ver se já está aqui. Já subiram o post. Equipe, já subiram o post? Ó, equipe está subindo agora. O post. Aí, está entrando. Está subindo. Qualquer coisa que você comentar, se você comentar abacate 1, 2, 3, vai chegar para você. Mas eu não quero que você comente abacate 1, 2, 3. Eu quero que você comente o que você mais gostou da aula. Comenta lá para mim. Eu gostei de... tananá, 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 tananá. Entendeu? Deixa eu ver se já está no ar. Equipe falou que está subindo. Eu acredito nele. Ó, dúvidas, suporte. Quer ganhar o notebook? Tem que estar ao vivo amanhã. Se sortear não estiver ao vivo, vai perder. E aí, equipe, equipe, equipe. Sobe, equipe. Cadê a equipe? Está subindo, gente. Calma. Está subindo. Calma. O cara sabe, faz ao vivo. E aí, eu quero ver vocês na aula de amanhã. Pelo amor de Deus, hein, galera? Não vou marriar, não. Amanhã vai ser... Já aproveita, já... Define o lembreche. Está subindo. Define o lembreche da aula de amanhã. No YouTube. Já me segue no Instagram. Rodolfo Mori. Já está me seguindo aqui no YouTube? Me segue aqui no YouTube. Se inscreva no canal. Ó. Equipe está subindo. Agora foi. Vê lá se... Se apareceu. Cadê? 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 Vamos lá, equipe. Me ajuda. Ó. Enquanto a equipe está subindo, mais um minutinho. Vocês ficaram com dúvida da aula? Manda aí dúvidas. Eu estou aqui na frente do chat. Manda dúvidas aí. Manda, 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 manda dúvidas. Instagram Rodolfo Mori. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Manda aí. Manda dúvidas aí da aula de hoje. Estou com o chat aqui. Manda, ninguém tem dúvida. Ó. Se ninguém tem dúvida, a aula foi muito boa. Aqui, ó. Pronto, subiu o post. Ó, glória, glória, glória. Deu bom, deu bom. Subiu o post. Seguinte, ó. Câmera, você consegue focar aqui? Quer que diminui o brilho? Ó, é esse post aqui, galera. Qual foi o maior insight? Você vai comentar nesse post. Aí, assim que você comentar, vai chegar no seu direct o formulário. Só preencher o formulário lá. Colocar as respostas que você já vai estar participando do sorteio. Amanhã eu vou sortear baseado no formulário. Mas lembrando que, se não tiver ao vivo, não ganha sorteio. Tá bom? Já está lá. A galera já está comentando. E amanhã vejo vocês, então. Mas, ainda não acabou a aula. Não acabou. Por que não acabou a aula? Cara, eu quero muito apresentar uma pessoa para vocês. É uma pessoa muito especial. É uma pessoa que vendia brownie, fazia Uber, se lascava na vida. E a tecnologia, a programação mudou a vida dessa pessoa. Equipe, coloca aí o vídeo do Matheus que eu quero que vocês assistam. Rapidinho. Um ano atrás, estava vendendo brownie, fazendo Uber. E hoje você está sendo contratado por uma empresa de Nova York, cara. Para ganhar uma grana aí que muito brasileiro, muito chefe, muito gerente não ganha, cara. E aí, cara, como que você está, mano? Como que estão as coisas? Conta aí para mim. Pô, estou bem, cara. Ontem foi o dia do onboarding lá, né? Tipo, eu acabei achando essa vaga até num lugar que não foi muito usual, né? Eu até desconfiei um pouco. Aquelas vagas que aparecem que é confidencial, sabe? Falei, ah, vou me inscrever. Mas eu esperei muito o retorno. E aí, o cara queria um dois anos de experiência. Mas eu tenho, poxa, um aninho e pouco. E aí, ele falou, olha, você não tem os dois anos que a gente quer, mas eu acho que é a sua experiência casa. E aí, eu falei, ah, beleza. E ele falou, olha, tá bom, você tem disponibilidade. A gente está querendo contratar. Tem disponibilidade para fazer entrevista agora uma hora da tarde? Isso eram onze da manhã. Caraca, tipo, papum, assim. Deu um case para resolver, né? E ele falou assim, olha, eu não vou nem te dar data quando você quiser entregar essa entrega. Eu corri, tentei entregar o mais rápido possível. Acho que eu demorei um dia e meio, fiquei a noite aí fazendo, dei o gás. Ele gostou e é isso. Você tem noção que há um ano atrás, um ano, um ano e pouco, você estava o quê? Fazendo Uber? É, um pouco antes, inclusive. Eu fiz Uber, depois vim de Browning. Foi loucura. Foi loucura. E aí, é isso. A gente foi estudando, dando gás aí, procurando, correndo atrás. Mas a maior parte das pessoas, né, ou a gente é ensinado, a gente tem uma mentalidade que muitas vezes é limitada, né? De que, não, você vai fazer a faculdade, você vai fazer o estágio para depois. Mas não necessariamente as coisas são assim. Porque o mundo real, e aí, com o tempo, eu fui aprendendo e vendo que o mundo real que importa é resolver o problema, cara. Você consegue resolver um problema X, com a tecnologia X, você está estudando, você está iterado, você resolve o problema. Mas, cara, não quer nem saber o que você é, de onde você veio, o que você faz. Cara, o problema está aqui, é isso. Você consegue resolver? E é isso. Se você resolve, eles vão lá e te contratam. E você vê, né? Você, brasileiro, está conseguindo, por meio da tecnologia, por meio do que você aprendeu, resolver um problema de uma empresa lá de Nova York, e eles vão te pagar em dólar e você morando aqui no Brasil, cara. Como o mercado de tecnologia, tipo, muda nossas vidas, né, cara? O que o Matheus lá, que vendia brownie, trabalhava no Uber, sonhava? Que hoje o Matheus, programador, ganhando em dólar, o dinheiro no bolso, vai realizar ou está realizando? Vai viajar, cara. Tipo, viajar é assim... E também quero levar meus pais para viajar, entendeu? Minha namorada também. Viajar, eu acho que, pô, abre a mente, poxa, expande a cabeça, assim. É certo que eu quero mudar para um lugar melhor também. O lugar que eu moro atualmente não é tão legal, assim. Quem mora no Rio sabe que... São poucos lugares no Rio que são bons, de fato, que você pode morar ali. E é isso, cara. Tipo, em breve, em breve, o objetivo é alcançar um pouquinho mais de flexibilidade biográfica, né? Eu tô entendendo que eu tava falando que tem muita vontade de conhecer a Bahia, pô. Né? Pô, vai ser muito legal poder realizar isso pra ele. Falar assim, aí, pai, pô, deu certo. E você é o resumo, na minha opinião, de acreditar em si. Porque você também é um herói improvável. Igual, eu vim da periferia. Você também veio da periferia, do Rio. Quem que daria alguma coisa pro Matheus, como pra mim também? É improvável pra caramba, assim. Porque as pessoas tendem a colocar a mentalidade que elas têm limitada em cima da gente. Não vai dar certo. Ah, não vai conseguir. E tal. Isso deixa a gente triste. Porque muitas vezes a gente tá no início, não consegue visualizar o final. E é engraçado. Porque se a gente falar isso pra alguém que chegou lá, essa pessoa não vai rir de você. Mas, às vezes, o Joãozinho da esquina que, pô, tá ali. Tá no emprego. Todas as profissões são válidas, óbvio. Mas tá no emprego que não recebe isso. Ralou a vida toda e não recebe isso. Tu tá maluco, pô. Tu tá virando. Parece algo impossível, né? Quando, igual, tem muita gente que tá começando agora. Às vezes tá tendo o primeiro contato com programação. Acabou de assistir a primeira aula. Acabou de ter o primeiro contato ali. E aí, às vezes, pra ela, é difícil ela enxergar que ela vai conseguir o primeiro emprego, o segundo, que ela vai chegar nos 10, nos 15, nos 20. Parece distante. Mas eu queria falar pra essa galera que é o seguinte. Se o Rodolfo, neguinho, da periferia, que não tinha estudo, que não tinha ninguém pra apoiar, conseguiu... Cara, qualquer um consegue. E não desmerecendo a gente. Porque a gente correu atrás, a gente acreditou. Mas, assim, a oportunidade da programação, da tecnologia, ela tá aqui, ó. Na frente de muita gente. Só que muitas pessoas não fazem o que tem que fazer, que é estudar, se esforçar. E essas pessoas não estão enxergando o tamanho da oportunidade que tá apresentada pra todo mundo. Não é uma profissão que só vai favorecer o playboy riquinho, não. É uma profissão que vai favorecer qualquer um que acreditar em si e estudar. Isso aí não tem preço pra mim. Trabalho duro, ele devolve. Então, pô, corre atrás, trabalha inteligente, olha as oportunidades, vê onde dá pra ir. E é isso. Valeu aí, obrigado. Tô junto, mano. Parabéns aí pelo resultado. Logo seus troféus estão chegando aí. E coloca na estante pra você sempre lembrar que você é capaz de tudo que você quiser, cara. Valeu, Matheusão. Brigadão, brother. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Valeu, mano. Abraço. E aí? Quem que vai ser o próximo? Quem que vai ser a próxima? Espera amanhã. Só os fortes vão estar amanhã. Boa noite, galera. Obrigado por tudo. A gente vai mandar os materiais de apoio nos grupos. O post tá lá no Instagram. Responde pra ganhar. Minha equipe tá à disposição pra te ajudar. Você tá com toda a oportunidade aí na sua frente. Dessa vez, não tem desculpa. Você só não vai conseguir se você não quiser. Eu vou estar aqui amanhã pra te ajudar, pra te pegar pela mão. Tamo junto, galera. Valeu. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.